Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas que estão nessa sala, ou melhor, nesse auditório virtual, pelo número de participantes dessas noites, é só no auditório mesmo, né? E é com muita satisfação que damos início à última atividade do seminário, 20 anos celebrando o Milton Santos, né? E assim como todo encerramento, a satisfação de ter conseguido fazer uma atividade bonita já se mistura com as saudades, né? Foi uma semana intensa, densa e agradável e que nós encontramos todas as noites para conversar com o Milton Santos. A comissão organizadora, os programas de pós-graduação e as universidades envolvidas e toda a equipe de retaguarda estão de parabéns pelo sucesso do evento, que na realidade corresponde ao carinho, dedicação e cuidado com o que foi preparado. Aliás, essa é uma prática não só desse seminário, mas de toda a série de seminários que, exemplarmente, vem sendo preparada por Maria Auxiliadora e o grupo de pesquisa produção do espaço urbano, PEU, para homenagear e manter viva a memória do professor Milton Santos, né? E eu fico muito contente, também muito honrada, né? Eu fico muito contente, né? E ver, né? Como é bonito, né? Ver os membros do PEU, né? Muito dos quais eu acompanhei desde os ingressos na universidade, hoje são doutores, professores, né? E foram quem, junto com a turma mais nova, né? Isaac e Jamile, que estão aí na retaguarda, né? Que, sob a coordenação atenta da Auxiliadora, assumiram, conduziram e participaram lindamente de todas as atividades, né? Inclusive, ampliando e fazendo conexões com outras instituições, como Gil Carlos, né? Que trouxe a Unifau de Alfenas para a roda, né? Eu fico muito contente e também muito honrada, né? Por ter sido convidada para moderar essa mesa de encerramento e entendo o convite como uma manifestação de acarinho que eu agradeço muito, né? Um seminário dessa natureza, né? Ele tem vários sentidos, né? O de homenagem ao professor Milton Santos, de reconhecer a importância pessoal para quem teve o privilégio de ter convivido com ele, né? Da gente se abraçar nas saudades, né? Mas, em especial, uma oportunidade de conhecer mais do seu legado, que comprovadamente vai para além da geografia e mais, né? Tem também o propósito e a expectativa de avançar em seu pensamento, né? Em especial, de contribuir, né? Para a construção de uma outra globalização. Aliás, os próprios títulos das mesas anunciam essa dimensão do seminário, né? E também é um espaço para propor, né? Professor Luiz Cruz, na primeira mesa, já propôs um evento enorme para daqui a cinco anos, né? Pedro Vasconcelos riu, né? Mas ouxalá, né? Seja ao vivo e ouxalá com todos nós por aqui, né? Eu peço licença de, antes de apresentar e passar a palavra para as pessoas que acompanham a mesa de hoje, né? Eu também fazer uma proposta, né? É uma proposta do tipo, caminhos a construir, né? Ou espaços a ocupar. Na mesa de abertura, quando Gil Carlos, com muita maestria, né? E carinho, abriu o auditório virtual e nos recepcionava, né? Casualmente, eu estava no Instituto de Geosciências. Eu fui buscar o material que precisava, né? E é muito triste, muito triste ver aquilo tudo vazio, né? Mas eu estava acompanhando pelo celular e vi, casualmente, no chat, quando apareceu, né? Que a Lina Nascimento escreveu auditório Milton um santo já, né? Ora, essa é uma antiga demanda e os estudantes várias vezes já penduraram faixas, cartazes, manifestação, manifestando esse desejo e, embora, atualmente, quase ninguém esteja frequentando o gel, eu não me segurei, né? Eu peguei dois cartazes, virei do outro lado e escrevi, né? Bem grande e pendurei na entrada dos auditórios, auditório Milton Santos 1 e auditório Milton Santos 2, batizando o espaço Milton Santos, né? Ora, mas eu sei que esse gesto, né? Ele não tem sentido nenhum, senão encaminharmos um processo formal à da congregação do Instituto de Geosciências, para oficializar esse desejo de batismo, né? E, disto isso, né? A proposta que eu faço é um pedido, né? A minha querida colega e amiga Maria Auxiliadora, que vai sair muito fortalecida desse seminário, que encaminha a solicitação nesse sentido, dando início ao processo formal para batizar oficialmente o espaço Milton Santos, auditório Milton Santos 1, auditório Milton Santos 2, no Instituto de Geosciências da UMA, né? Eu tenho certeza que contará com o apoio dos colegas, né? Professora Júnia e professor Paulo, que hoje estão na direção dos órgãos colegiados da geografia para dar em seguimento ao processo formal, né? Eu peço desculpa, porque isso não é papel de uma moderadora propor, mas eu não queria perder essa oportunidade. Mas, dito isso, né? Eu reassumo a função de moderadora, né? E falo que, sobre, durante essa semana, tivemos, né? Tivemos, né? A oportunidade de ouvir vários expositores que trouxeram, né? As suas dimensões de análise da obra do Milton Santos. E nessa mesa de encerramento, teremos a presença de João Vítor Moré Ramos, né? João Vítor é mestre em geografia, doutorando do programa de pós-graduação em geografia da Universidade Federal de Santa Catarina e membro do Instituto Inácio Rangel. Ele deve falar, mas não sei se ele vai falar do Instituto Inácio Rangel, mas eu já adianto que o Instituto tem um blog que merece ser visitado para conhecer a obra desse importante economista e pensador que foi Inácio Rangel. A Universidade Federal de Santa Catarina construiu vínculos de aproximação com o professor Milton Santos e sempre esteve presente nos seminários em sua homenagem organizadas pelo PEM. Aliás, a professora Maria Auxiliadora pediu que o registrar que foi da Universidade Federal de Santa Catarina, a partir da iniciativa do professor Everton Machado, que foi criado o primeiro espaço Milton Santos. Obrigada, João Vítor, por estar conosco, por estreitar os laços de aproximação, né? Bom, contaremos, diga. Boa noite, boa noite, Guilmar. Boa noite, boa noite, João. Contaremos também, não sei se já chegou Itamar, né? Acho que não, né? Tá aí chegando Itamar. Boa noite, boa noite. Itamar, desculpe, Itamar, eu sempre não vou perder o costume de carinhosamente chamar de Itamarzinho. Ah, pode chamar. Tem toda a autoridade para chamar, sim. Mas de uma forma muito carinhosa, mesmo que você seja famoso como está, é mais, para mim, é mais carinhoso ainda, né? Mas, Itamar, não sei se você reparou, né? Mas sua identificação no CAR está com escritor, né? Que é o que hoje fala mais alto, né? Mas Itamar é geógrafo. Destacou, né? Mas para nós, né? É muito importante que esse escritor hoje, né? Que adquire a fã, que é famoso, né? Ele é geógrafo de formação, né? Fez um mestrado em geografia, nosso programa de pós-graduação e doutorado em antropologia na UFA, né? E também é servidor do INCRA, né? No momento em que os processos de reforma agrária passam, né? Por um revés tão grande, né, Itamar? Verdade, verdade. Itamar é autor do premiado e já clássico Torturado, né? E também de outros livros de contos, né? Parece que o que eu conheci, lembra que foi no teu lançamento, primeiro, isso que conta uma força igual, né? Lindo também, né? E na dedicatória do seu livro, do seu livro doutor Torturado, né? Que foi feito o lançamento em tempo de pandemia, né? Você escreve, né? Essa história de amor e luta, vida e morte, essa história de amor e luta, vida e morte, terra e palavra, né? Mas o que eu acho que é importante situar é que toda essa importância, apesar de toda essa importância dessa qualificação de Itamar, né? A presença dele aqui nessa mesa se junta ao fato, né? Dele ter sido o primeiro bolsista Milton Santos, né? E se por um lado isso contribuiu para a linda trajetória percorrida por Itamar, por outro comprova a importância, né? De todos terem iguais oportunidades para decidirem e terem condições para abrir seus caminhos, né? Mostra como uma pequena quantia monetária pode ter uma semente boa e germinar bons frutos de toda a ordem de produtos que se reproduzem, né? Obrigada, viu, Itamar, né? Por meio da tua agenda de ser meu escritor tão requisitado, abrir espaço para estar conosco. Nós estávamos preocupados, Itamar não chegou, Itamar não chegou. Aconteceu, professora Guilherme, que hoje foi um dia daqueles, de muitas atividades. Aí eu estava num fórum do Brasil e UK, que terminou 15 minutos antes. E aí eu tive que tomar uma água, me aprontar e estar aqui. Não, isso que eu falei, eu falei, bom, como ele tem um tempo ainda, eu vou apresentando mesmo que ele não chegue, né? Mas que bom, que bom, que bom, que bom que começamos com todo o time junto, né? E agora, né? Falta ainda, falta estrela, né? Falta estrela desse time, né? Porque muito acertadamente os organizadores desse seminário convidaram, né? Querida professora, doutora Maria Adélia Aparecida de Sousa, né? Para fazer a conferência de encerramento, né? Eles pensaram, seguramente, né? Fizeram isso com o propósito de que essa semana, né? Fosse coroada com quem, sem sombra de dúvida, é a pessoa que mais entende, estuda e avança na obra do professor Milton Santos, né? E eu não estou inventando, não, isso ela comprovou. Maria Adélia, né? Como Maria Asciliadora, tiveram o privilégio de acompanhar o fabrico intelectual de parte significativa da obra do professor Milton Santos. A publicação dos seus livros, né? Conviver com a sua estigante, carinhosa e leve companhia, né? Suas angústias intelectuais e pessoais e institucionais, né? Pode-se dizer que viveram tempo e técnica, razão e emoção, né? E por isso, né, Maria Adélia, é uma oportunidade, mas também um privilégio poder, nós podemos ouvi-la nesse seminário, né? Bom, só para dar um pouquinho no cenário do que é o nosso script, né? Após as apresentações de João Vitor e de Tamar e a conferência de Maria Adélia, nós vamos passar para Gil Carlos, que junto com Maria Auxiliadora, farão o encerramento oficial desse seminário, né? Bom, com as apresentações feitas, né? Agradeço mais uma vez, né, em nome da comissão organizadora, a presença de todos, né? E passo para João Vitor, então, usar do seu tempo, né? E depois de Tamar. Bem, gente, gente. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas aqui presentes. Eu gostaria inicialmente de tecer meus agradecimentos, sobretudo à professora Maria Auxiliadora, juntamente com o professor Gil Porto, e toda a comissão técnica, que tem desempenhado um papel fantástico em auxiliar para que esse encontro acontecesse de forma virtual. Agradeço, estendo meus agradecimentos ao aluno bolsista do grupo de pesquisas da produção do espaço urbano, PEL, como já foi dito pela professora Guiomar, ao Isaac e à Jamile. Também gostaria aqui de, inicialmente, cumprimentar a mesa, tanto a professora Maria Adélia e o professor geógrafo também, Itamar Vieira, estendo meus cumprimentos por compor de forma honrosa essa mesa com esses dois grandes geógrafos brasileiros de grande destaque. Gostaria de, inicialmente, também apontar aqui, que eu vou procurar falar um pouco do livro publicado por nós aqui, da geografia de Santa Catarina, sobretudo na direção do professor José Messias Baços, que coordena o Instituto Inácio Rangel, ao mesmo tempo que coordena também o Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais da Universidade Federal de Santa Catarina, que, junto da parceria do Programa de Pós-Graduação e do Departamento de Geossciências, prontamente atendeu os pedidos da professora auxiliadora para publicar a obra organizada pela professora Maria Auxiliadora e seu orientando William Tunes. Essa obra que eu estou mostrando aqui para vocês, Miltron Santos, correspondente do jornal A Tarde, de 1950 a 1960. Para quem acompanha o seminário, na quarta-feira, o próprio William, que esteve presente na mesa na quarta-feira, na mesa número 3, ele procurou fazer, tecer seus comentários sobre como se deu a preparação desse livro, uma fala muito rica de trazer muitos elementos dessa jornada que praticamente durou cerca de quase uma década, até mais que uma década no levantamento do material, dos textos que o Milton publicou por mais de uma década no jornal mais tradicional da Bahia, que foi o jornal A Tarde daquele período, em meados da década, em meados da segunda metade do século XX, e junto da professora auxiliadora eles realizaram esse grandioso objeto de estudos que faz a gente pensar um Milton até então pouco conhecido, um Milton que, ao mesmo tempo que estava ingressando e fazendo seu casamento com a geografia quando muda-se para Ilhéus, como a gente sabe, o Milton foi formado em Direito primeiramente, ele atua também como um grande jornalista, e esse trabalho que procura remontar essa trajetória do Milton nesse rico período e fértil da própria geografia brasileira, que despontava mundialmente após aquela realização tanto do Congresso de Geografia em 1954, em Ribeirão Preto, que deu sustentação para a organização do Congresso Internacional de Geografia no Rio de Janeiro, dois anos depois, é desse período fértil da geografia brasileira que a gente pode encontrar grandes temas e grandes debates promovidos pelo Milton no jornal A Tarde. Eu não vou me estender muito aqui sobre a obra do livro, fica a curiosidade, mas também gostaria de dizer que aqui em Santa Catarina, a cargo do professor José Messias Baços, esse livro... do Milton, compõe a série Livros Geográficos, e nessa série Livros Geográficos, que recentemente, no ano passado, conseguimos publicar também, com o esforço da professora Maria Adélia, textos e artigos e em palestras do professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, que foi lançado o seu livro também, A Geografia, neste agora e num certo outro hora, que, por conta da pandemia, o lançamento com o professor de forma presencial, com os ritos das sessões de autógrafos, ainda continua adiada, né, até que consigamos todos conseguirem tomar as vacinas e voltarmos a poder circular livremente por esse país. e gostaria de lembrar também que dessa série Livros Geográficos, houve um esforço gigantesco também realizado por uma professora da Universidade Federal da Bahia, a professora Tereza Cardoso, que organizou um trabalho sobre o Tricar, da prática, da teoria prática da geografia global, uma abordagem transdisciplinar proposta por Jean Tricar, que também foi lançada pela série Livros Geográficos. Para quem quiser adquirir e conhecer esse material, que está disponível no nosso site, cadernogeograficos.ufs.br barra aquisição. Vocês vão encontrar esses e outros mais que vale a pena também destacar aqui o esforço feito, sobretudo, pelo professor Armand Mamiguanian em conseguir traduzir esse livro do Brasil Meridional, que foi a tese publicada por Delgado de Carvalho, o nosso grande pai da geografia moderna brasileira, ainda nos anos, na segunda década dos anos do século XX, ele publica a tese e no final de 2016 se realizou, se conseguiu realizar essa tradução e hoje se encontra publicada essa tese do Brasil Meridional, uma tese riquíssima, onde ainda naquele período Delgado de Carvalho sinaliza, por exemplo, São Paulo, dentro, pensando uma regionalização naquele momento do Brasil, São Paulo junto do sul do Brasil, uma tese que contrariava, por exemplo, até o seu mestre francês, um dos seus mestres franceses, que foi Elisê Reclis, que havia proposto num tempo anterior uma outra proposta de regionalização do Brasil, onde São Paulo não se encontrava dentro do sul do Brasil. E o Delgado, pensando, por exemplo, toda toda o dinamismo, o dinamismo presente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná e São Paulo, percebeu que havia uma certa semelhança nessa grande região, o Brasil, o chamado Brasil Meridional, nas palavras do Delgado de Carvalho, uma grande semelhança nessa região, que se contava muito por conta da imigração europeia e da pequena produção mercantil que vai alavancar o já conhecido processo de industrialização no Brasil. Então, é um trabalho que vale a pena também conhecer. Agora, tratando um pouco do que foi colocado pelo professor Milton Santos nesse livro, que é leitura obrigatória para todos os geógrafos e geógrafas que se dedicam a pensar o Brasil, pensar o mundo, pensar a geografia, é uma vasta obra que conta um pouco do Milton nos seus primórdios ali, quando ele está estudando e refletindo sobre a zona do cacau, onde ele vai chamar a atenção da aristocracia baiana, tentando orientar a aristocracia baiana em buscar uma diversificação produtiva nos países, tentar almejar com que a aristocracia baiana alavancasse o processo de industrialização na Bahia, o Milton defendia esse processo, é evidente isso nesse livro, nessas notas jornalísticas escritas pelo Milton. Outro ponto que também valeria chamar a atenção é que o Milton nesse momento ele levava a sério, por exemplo, uma coisa que foi abandonada pela academia, que foi as ideias que existiu feudalismo no Brasil, que a historiografia brasileira depois de um tempo abandonou essas ideias de ter havido feudalismo no Brasil. Milton, em várias passagens, em vários artigos, destaca essa posição feudal, sobretudo no sertão baiano, presente e perene como um dos entraves mais para que houvesse essa alavancagem ao processo de industrialização. E outros temas mais que, finalizando aqui a minha fala, vale a pena também lembrar que o Milton visitou Cuba, a Revolução Cubana, e tem um capítulo só sobre esse momento que é ao lado de Jânio Quadros, o Milton visita Cuba e tem impressões daquela efervescência revolucionária de um olhar muito crítico, sem ossar um olhar jornalístico, não tanto neutro, mas também com uma certa criatividade crítica nos seus escritos e procura e faz com que a gente perceba uma visão de Cuba num momento que a Revolução havia acontecido, o Milton presencia os desdobramentos daquela situação revolucionária naquele momento. E muitas outras passagens do Milton pela Europa, pela África, que tem alguns textos importantes, tanto temas da própria geografia, temas da educação. Fica a dica, eu considero não só a obra do Milton, mas todos os livros dos grandes geógrafos publicados pela série Livros Geográficos, que são leitura obrigatória para aqueles que se propõem a pensar e transformar o Brasil e o mundo. Eu agradeço e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, João, Vitor. Obrigada por complementar um pouco o que foi a apresentação de William o outro dia, trazendo o fabrico, o que foi o fabricar esse livro. E também eu acho que é importante chamar atenção que essa produção da Universidade Federal de Santa Catarina costura uma relação de parceria saudável, solidária das pessoas, dos grupos de pesquisa e das instituições que semeiam livros. Então, o que você traz aqui é, para além da obra do professor Milton Santos, que é realmente o que é o protagonismo hoje, você apresenta também outras obras dos cadernos geográficos que eles vão poder situar para nós, principalmente da geografia, os processos de construção do pensamento geográfico no Brasil. Muito obrigada, João, e obrigada, agradeça também ao pessoal do seu grupo por esse esforço e por você, obrigada também por você estar aqui. E, dito isso, fala. Eu que agradeço, Guilmar, faço das minhas as suas palavras. Muito obrigado. Obrigada. chamamos agora, então, Itamar Vieira Júnior, para nos dar o prazer da sua palavra falada. Olá, boa noite a todas, a todas, a todes. Eu estou aqui com muita satisfação, queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi feito pela organização do evento, principalmente ao projeto Produção do Espaço Urbano, projeto de pesquisa Produção do Espaço Urbano, do qual eu fiz parte durante muitos anos, e cumprimentar em primeiro lugar a nossa mediadora, a minha querida professora Guilmar Germani. Fui aluno de professora Guilmar, pude conviver com ela durante muitos anos e guardo um imenso carinho e afeição por ela e por tudo que ela me proporcionou. Agradecer também a professora Maria Auxiliadora, que foi minha professora, orientadora, de graduação e mestrado, uma querida amiga também, a gente se fala com frequência, e que é alguém muito importante para a nossa universidade, para o departamento de geografia. Quero cumprimentar a professora Maria Adélia, que eu não fui aluno de professora Maria Adélia, mas durante a graduação tive contato com sua obra, com seus textos, que foram de imensa valia para entender as relações sociais, a geografia como um todo, e iluminou muito também do que eu lia. A obra de professora Maria Adélia iluminou muito do que eu lia e tinha contato com o professor Milton Santos. Eu quero cumprimentar ao João, que está aqui nessa mesa, que abriu essa mesa de encerramento, e vou pedir licença, eu fiz algumas anotações, e eu queria compartilhar com vocês. Quando me falaram sobre o seminário, que já é tradicional, este mês de junho faz 20 anos que o professor Milton Santos nos deixou, eu não conheci o professor Milton Santos pessoalmente, eu já estava na universidade quando ele faleceu, mas eu não tive contato, não pude assistir a nenhuma aula, nenhuma conferência pessoalmente dele, mas até o termo professor veio dos meus mestres, todos os que eu citei aqui, e que deixaram isso comigo, aí quando eu penso em Milton Santos, é claro, eu estou pensando no grande intelectual, no grande pensador brasileiro, um dos maiores pensadores brasileiros do século XX, mas penso afetivamente também, por tudo que eu aprendi com ele, eu não consigo chamá-lo apenas de Milton Santos, então eu chamo de professor, porque de fato eu pude aprender muito com ele, e recentemente, por coincidência, depois de muito tempo sem pegar, sem ter contato com a obra do Milton Santos, eu fiz uma releitura recentemente de, por uma outra globalização, e aí a partir disso eu pensei um pouco a minha trajetória com a geografia, com o pensamento do professor Milton Santos, e eu queria compartilhar um pouco com vocês, eu vou tentar ser breve, estou com medo de passar o tempo, mas acho que isso não vai acontecer. Quase 20 anos depois de ler por uma outra globalização, pela primeira vez, eu voltei ao livro e atravessei novamente o pensamento de Milton Santos. É claro que o pensamento de professor Milton me acompanha de muitas maneiras, inclusive na minha formação científica, na minha formação política, o pensamento dele reverbera de uma maneira muito intensa. Eu li exatamente por uma outra globalização 20 anos depois essa releitura, eu tinha feito a primeira leitura há 20 anos, e aí eu fui buscar na memória essa leitura que eu tinha feito. 20 anos é bastante tempo para quem tem 40, que é o meu caso, 41, e durante esse ato de tempo eu pude ver muita coisa acontecer entre uma leitura e outra, a primeira leitura e essa releitura. Os atentados de 11 de setembro e muitos outros atentados terroristas que abalaram sociedades ocidentais, as guerras do Afeganistão, da Crimeia, da Síria, uma uma leva de governos de centro-esquerda que trouxe a esperança para a América Latina e anos depois uma outra onda, dessa vez populista e de extrema direita, que tem abalado os pilares da democracia contemporânea, incluindo de forma surpreendente os Estados Unidos e da América, que nunca imaginaríamos passar por isso. Tudo isso num rastro do processo de globalização radical a que o mundo contemporâneo foi submetido e está submetido. Voltar à leitura de professor Milton Santos também me remeteu a mim, ao estudante inseguro, mais resiliente e que estava disposto a desvendar os problemas do mundo quando teve contato com sua obra. Eu recordei-me, por exemplo, quando eu fiz essa releitura, que o primeiro livro de sua autoria que chegou às minhas mãos foi o Espaço do Cidadão. Eu me formei na Universidade Federal da Bahia, eu fiz graduação, mestrado e doutorado, mas o início da minha vida acadêmica foi na Universidade Federal de Pernambuco, acho que poucas pessoas sabem. Eu fiz um semestre apenas lá, mas foi lá que eu tive contato com a obra do professor Milton Santos, esse primeiro trabalho que eu li. na biblioteca, eu lembro ainda, foi na biblioteca do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco, no campo da Várzea. Encontrei esse exemplar que me introduziria às ideias do professor Milton, que a gente sabe, sem dúvida, foi um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX. Confesso que para mim, que era um jovem de 18 anos, que tive uma educação mediana, pelas circunstâncias da educação brasileira e pela condição social e econômica de meus pais, não foi fácil compreender e adentrar concretamente aquele oceano de ideias, referências e projeções que são seus textos. Mas acho que uma das minhas qualidades talvez seja a persistência, a vontade de superar as destinações que me foram dadas e por isso eu prossegui na leitura. Tempos depois, descobri que o professor Milton me conquistaria nas releituras. Foi quando suas ideias, de fato, passaram a se iluminar à luz de uma nova leitura atenta, quase sempre provocada por meus mestres, meus professores na universidade, sobre os temas que estudávamos e pesquisávamos. já na Universidade Federal da Bahia, que foi o berço intelectual do professor Milton Santos e que eu considero também minha alma mater, eu concluí esse curso, o curso de geografia e confrontei-me com seus discípulos, que foram meus professores. E mais uma vez, o espaço do cidadão, a leitura, a releitura que eu fiz me conquistou definitivamente. E a partir daí, eu vi o contato com sua vasta bibliografia, o centro da cidade de Salvador, por uma geografia nova, o espaço dividido, o espaço-sociedade, pensando o espaço do homem, espaço e método, a natureza do espaço, que eu acho que foi o livro que eu mais reli, do professor Milton Santos, principalmente na pós-graduação e muitos outros. Também na Universidade Federal da Bahia, eu construí o meu percurso intelectual e acadêmico, da graduação à pós-graduação, e vivi a experiência única, que a professora Guilherme já se referiu aqui, que carrega a marca desse grande humanista que foi o professor Milton Santos. Como aprendiz de pesquisador e iniciação científica do projeto de pesquisa Produção do Espaço Urbano, eu vi florescer um projeto pessoal do professor Milton Santos. Logo após sua morte, e graças à professora Maria Auxiliadora da Silva, uma professora, discípula, guardiã da memória do professor Milton Santos, e graças também à sua viúva, Maria Helene Santos, elas resgataram um desejo antigo de professor Milton, que era subsidiar a formação de alunos carentes. Com recursos próprios da própria família Santos, Maria Helene tornou real esse propósito, e desde então tem colaborado com a formação de estudantes de baixa renda, através de bolsas de iniciação científica, que levam o nome do professor Milton Santos, um projeto que já foi institucionalizado pela universidade, e está prestes a completar 20 anos. Eu fui o pioneiro, o primeiro bolsista, e considero esse fato fundamental para que eu pudesse prosseguir com meus estudos acadêmicos. A professora Guiomar lembra muito bem, a professora Maria Auxiliadora, em que condições eu me encontrava naquele momento, e contribuiu sem nenhuma dúvida para a minha formação superior. Hoje eu sei que já são dezenas de alunos e alunas beneficiadas pelo programa. Atualmente, eu faço parte da comissão avaliadora, com muita honra, tenho feito esse trabalho também, já avaliei projetos, e considero esse gesto tão altruísta, né, do professor Milton Santos, uma maneira de prever a praxe do que ele sempre pregou, que foi uma cidadania solidária. Há algo poderoso nos escritos de professor Milton Santos, e que diz respeito ao seu pensamento humanístico, crítico, e por isso político e solidário. É com esse espírito que eu saí da releitura de por uma outra globalização. um marco não apenas para a geografia, mas um marco para as ciências humanas como um todo, e uma obra que ilumina com reflexões abrangentes os fenômenos sociais e econômicos de nosso tempo. Ao se debruçar sobre os problemas, os dilemas da globalização, Milton Santos sabia da relevância da política, que ele diz, entre aspas, a arte de pensar, a política para ele era a arte de pensar as mudanças e de criar condições para torná-la efetiva. É esse pensamento ativo, crítico, político, que atravessa toda a obra do professor Milton Santos. Em especial nessa obra que eu me detenho aqui por uma outra globalização. A crítica da globalização em curso, adjetivada por ele de perversa, mas o livro não é apenas uma crítica, é algo muito maior. É a construção de uma possibilidade de uma outra globalização. Essa solidária, nascida das camadas mais desfavorecidas das sociedades. Neste livro, a gente pode se aproximar, adentrar um pouco a alma do seu pensamento. Milton Santos apresenta a possibilidade de construirmos uma outra globalização como um projeto humanitário que se contrapõe às normas hegemônicas e predatórias das grandes corporações capitalistas e dos estados nacionais que servem aos interesses de uma pequena elite. A globalização, todos nós sabemos, não é um fenômeno recente. nessa guisa da leitura por uma outra globalização, eu fui rever documentários, entrevistas com o professor Milton Santos em que ele fala disso. A internacionalização das engrenagens do capitalismo ganhou um ímpeto com as invasões de grandes territórios nos períodos das grandes navegações. foi pouco a pouco que as corporações e os estados nacionais foram subjugando sociedades originárias em favor de uma pequena elite europeia que competia entre si pela hegemonia do poder econômico. De lá pra cá impérios caíram, arroubos imperialistas nunca deixaram de existir e acentuaram sobremaneira a lógica de exploração dos territórios. Por fim, as grandes corporações capitalistas assumem um papel, o papel dos estados nacionais, colocam sociedades a serviço do que Milton Santos dizia ser o império do dinheiro, entre aspas, e monetizando todas as instâncias da vida humana. Por essas e outras, os prognósticos de Milton Santos fizeram dele um visionário também, uma qualidade que apenas os grandes intelectuais apresentam. Segundo seu pensamento, a globalização atual, amparada no onipresente império das redes de informação, e nós sabemos ainda, estamos vivendo isso de uma maneira muito mais intensa do que no tempo dele, produziram miragens e fábulas como a ideia de que habitamos uma aldeia global. Nesse período, também, conhecemos a radicalização com o advento do sistema global de computadores interligados em rede e até mesmo das redes sociais que utilizamos e que estabelecem novas formas de relações humanas. As redes, essa rede de computadores, a internet, que hoje tem nos sido tão útil, elas foram projetadas, como tudo em nosso tempo, por uma imbricada engenharia de informação que, mal utilizada, pode provocar dependência no usuário, um usuário que substitui o cidadão. estabelecendo relações mediadas, nós sabemos, pelas publicidades das mesmas corporações capitalistas e ainda monetizando os afetos, que seriam os likes, a monetização desses afetos. Nos últimos anos, a globalização tem uniformizado as instâncias da vida social, sempre a serviço dos atores hegemônicos, em detrimento das pessoas e da possibilidade da ascensão de uma cidadania, o que de melhor poderia nos acontecer enquanto projeto de civilização. O neoliberalismo, que prega a farsa do Estado mínimo com renúncias fiscais, na mesma medida que pouco faz para mitigar desigualdades sociais, tem fortalecido a ganância dessas mesmas corporações. Para o professor Milton Santos, a globalização em curso, e ele já, eu já me referi aqui a isso, é, entre aspas, uma fábrica de perversidades. Promove desemprego, pobreza extrema, grandes deslocamentos populacionais, seja pelo colapso econômico, conflitos por territórios ou mesmo pela escassez de recursos naturais, além de destruir o ambiente e a possibilidade de um futuro. A centralidade da globalização em curso, que está em curso, é a maximização de lucros e, para tanto, esse fenômeno não se furta de promover desordens políticas, ressuscitando regimes autocratas e totalitários. Quem imaginaria que há 20 anos estaríamos caminhando para um regime que já tem todas as características de um regime autocrata e que, se não fizermos nada, pode se tornar um regime totalitário, sim. Ainda falando sobre essa possibilidade, essa crítica que o professor Milton Santos faz aos processos de globalização, vamos pensar que a condensação artificial do espaço-tempo e as emergências globais, como o surgimento de epidemias, no período em que ele escreveu essa obra, ainda estava em curso e ainda continua em curso a epidemia da síndrome da imunodeficiência adquirida, que conhecemos pela sigla AIDS, e agora, com essa pandemia do coronavírus, que já estamos vivendo ela há mais de 15 meses. o que ele nos diz é que esses eventos ocorrem, mas o mundo, no mundo, ele repercute de maneira distinta, fragmentada. Enquanto temos países já como o Reino Unido e os Estados Unidos com uma vacinação bem avançada, vacinando, inclusive, seus jovens acima de 12 anos, temos outros países da América Latina, da África e da Ásia, que sequer começaram a vacinar a sua população. E outros, como o Brasil, que preferiu seguir o caminho do negacionismo. Essa globalização também perversa promoveu um rearranjo espacial de técnica e de política, sendo que a política das grandes corporações se tornaram políticas de Estado, excluindo de vez tudo aquilo que não era considerado importante para lhe oferir mais acumulação de capital. E é o que temos visto aqui, vivido isso cotidianamente no Brasil. Não por acaso, a grande elite, a elite econômica do Brasil, abraçou de uma maneira nefasta o atual presidente da República, que não tem nenhuma estima pela democracia, nem pelo bem comum. Para isso, basta atentarmos para o que está acontecendo com a condução da pandemia no país. Talvez em nenhum período da história tenhamos sentido tantos efeitos da globalização como nas últimas décadas. Isso porque, para Santos, para Milton Santos, na história, abre aspas, na história da humanidade, é a primeira vez que tal conjunto de técnicas envolve o planeta como um todo e faz sentir instantaneamente sua presença. A revolução tecnológica em curso é radical e profunda, permitindo que técnicas do passado ou mesmo de outros territórios se comuniquem de tal forma que podemos vislumbrar a totalidade do espaço direta e indiretamente. A comunicação e a interdependência estão no plano econômico. Basta observar os surgimentos cíclicos de crise e de como cada vez mais os circuitos econômicos, e a gente pode ver através das bolsas de valores em todo o mundo, respondem simultaneamente. Isso possibilita uma unidade artificial de espaço e tempo quando o que ele chamava de acontecer local, entre aspas, passa a ser percebido como um elo do acontecer mundial. Mas tudo isso é uma miragem, uma falsa interdependência do acontecer, mediada por esse motor único do capitalismo. Tal motor permitiu um novo patamar de mundialização do produto, do dinheiro, da dívida, do consumo, da informação, da exploração e dos infortúnios humanos. Não haverá salvação para a humanidade, essa é a síntese dessa obra, neste modelo de globalização em curso, onde a exploração dos territórios e do trabalho humano servem apenas para potencializar a mais-valia que se tornou universal. As crises do capitalismo, intrínsecas ao seu modelo de desenvolvimento, costumam ser avassaladoras ao atingir os mais vulneráveis e são cada vez mais frequentes. estamos neste exato momento vivendo uma crise que já ocorria no país e se aprofundou com a pandemia do coronavírus. Se nos desenrolar da história, períodos de igual prosperidade se sucediam aos de crise, agora coexistem prosperidades para uns e crise eterna para a maior parte da humanidade. A tirania do dinheiro, da informação é fruto da crise estrutural de nosso período histórico, aprofundada pelo papel predatório do sistema financeiro, gerido pelas grandes corporações e amplificada pelo pensamento único e opressor de que sempre haverá uma recepção passiva por parte da sociedade nos processos de acumulação do capital. A ideologia dominante de que o atual processo de globalização é irreversível é como se fosse o único caminho possível para desenvolvimento da humanidade. Mas Milton Santos abre os nossos olhos e as nossas mentes também. Ele diz que esse processo de globalização não é irreversível e deve ser superado. Isso porque esse modelo globalitarista, e aí juntamos a palavra globalização e totalitário, uma globalização totalitária, tem ensejado nos últimos anos novas crises políticas, algumas persistentes, como se fossem incontornáveis. Mas devemos deixar de lado o papel despótico que o pensamento único tem nos imposto até então. É o que o Milton Santos nos diz. A manipulação da informação tem corroído o Estado e a capacidade de ultrapassarmos o modelo de desenvolvimento estabelecido em pilares ficcionais, como eu já disse antes, a fábula da aldeia global, a contração do espaço-tempo, os prodígios da velocidade, tudo miragem, e a farsa do cidadão do mundo, que de fato não existe. Governos e eventos atuais têm nos mostrado que as fronteiras para a maioria das pessoas estão mais vivas do que nunca. Basta a gente observar o que ocorreu durante essa pandemia. A primeira coisa que se ergueram foram os muros, fechando os países, e nem a União Europeia sobreviveu a esse surgimento, ressurgimento das fronteiras. Para alguns, para outros elas sempre existiram. As fronteiras estão mais vivas do que nunca. os muros reais e metafóricos fragmentam o território e impõem obstáculos à superação da destinação que nos foi dada pelos que detêm o poder econômico que não hesitarão, se os provér, deixar-nos nas mãos dos cultuadores do totalitarismo. E é o que tem acontecido conosco e em muitos outros lugares do mundo. mas algo revelador por uma outra globalização é que esse livro não é um livro pessimista, como pode parecer aqui com minha fala. É um livro que nos alerta sobre a possibilidade de construirmos uma nova rota de desenvolvimento e de inclusão da sociedade. Neste livro, que é uma cadeia de reflexões que nos convida a considerar a possibilidade de um novo mundo, nós sentimos um... elaboramos, vamos conseguir elaborar um sentimento que eu costumo nomear de esperança engajada. Já falei sobre ele algumas vezes. A esperança engajada está no título dessa obra por uma outra globalização. A globalização que o professor Milton Santos evoca é uma globalização humana a ser realizada neste período popular da história. As bases técnicas poderão estar a serviço dos fundamentos sociais, políticos de todos e não apenas a serviço das grandes corporações. Só assim poderemos fundar uma nova história baseada numa rede de reciprocidade horizontal que conhecemos como solidariedade. Uma globalização onde as filosofias e pensamentos autóctones não sejam sufocados pelo racionalismo capitalista global. A hiperconexão própria de nosso tempo tem permitido também o compartilhamento de experiências edificadoras como contraponto à globalização perversa em voga. Experiências estas que contemplam as diferenças e a força da sociodiversidade e das culturas populares. Tudo isso fez o professor Milton Santos entrever a possibilidade de um novo discurso, de uma metanarrativa plural que implica na descolonização do pensamento e por sua vez na descolonização de nossas vidas. A universalidade deixará de ser uma utopia para, de fato, tornar-se uma experiência coletiva. A globalização, como ele diz, de baixo para cima, entre aspas, de baixo para cima, mas sem seguir a direção vertical, como a que nos foi imposta até o presente. A globalização que Milton Santos fala nessa obra é uma globalização que se espraia horizontalmente como só pode ocorrer numa experiência solidária. Um novo modelo econômico, social e político já está em curso nas escalas locais e deverá alcançar, se tudo der certo, a escala do planeta. É dessa forma que todos nós escreveremos numa nova história. Tamar, lindo, lindo tudo, lindo o tempo, lindo, justo, né? Obrigada por trazer essa sua análise da leitura e da releitura por uma outra globalização, esse intervalo, que mostra também que os clássicos, eles são os que servem para ser lidos a qualquer tempo. Permite você ir analisando as conjunturas e colocando as conjunturas que o autor não viveu, mas ele perdura sempre. muito obrigada e principalmente pela sua análise que mostra, como a gente tinha dito, você foi chamado aqui não só porque você hoje é um escritor famoso, mas porque você foi pioneiro, foi e se inaugurou a Bolsa Milton Santos, né? e isso confirma a importância de criar as condições para as sementes germinarem. Olha aí que coisa linda, né? E mais do que isso, uma semente que germina é que pensa e que propõe, quer dizer, o que se mostra é que a gente vê o seguinte, a gente confirma e nesses tempos tão difíceis, tão duros que a gente está vivendo, a gente precisa fazer isso que você falou, a esperança engajada tem de retomar as utopias, né? Para acreditar que outra globalização é possível ou a barbárie, né? A história é nossa. Exatamente. A outra globalização não vai... Fala. A ideia de esperança engajada é justamente essa, porque esperança vem do verbo esperar e pode nos parecer a princípio algo passivo, né? Devemos esperar o bom tempo, as coisas acontecerem. E a ideia da esperança engajada foi a semente que o professor Milton Santos plantou em mim. É uma esperança ativa. Nós devemos ser a transformação que queremos ver no mundo. Como dizia Gandhi, né? Eu acredito piamente nisto. Lindo, lindo. O que não como o Paulo Freire fala, é esperança do verbo esperançar. Esperançar. Muito obrigado, Itamar. A gente poderia ficar conversando, mas tem o Maria Adélia nos esperando e o tempo. Eu usei o tempo demais. Muito obrigado, Itamar. Muito obrigada. Muito obrigada. E daí eu passo agora para Maria Adélia, né? Nossa querida convidada, né? A estrela da nossa noite, né? Maria Adélia, né? Nem parece, mas é, né? Nossa amiga querida. Eu conheci Maria Adélia, não sei se você lembra, num seminário do PDDU de Porto Alegre, lá no finalzinho da década de 70, você foi apresentada com o meu primo, Elmir Germano. Graças ao Jorge Franciscone, meu primo amigo. Uma discussão linda, e depois você tinha muita relação com o Procura, onde eu estava, né? Com professora, lá. Foi, mas eu não fui sua aluna, eu não fui, fui aluna de Milton Santos. Quando ele voltou, né? Ele voltou, ele deu um curso lá, foi aí que nós, eu conheci, e depois nós encontramos na geografia, né, Maria Adélia? Depois, eu virei geógrafa, não tão pura como você, mas eu sempre gosto de dizer que o Milton Santos também não era geógrafo puro, né? Mas é isso, Maria Adélia, a palavra sua, muito obrigada, né? Por você ter, eu acho que não precisava nem ter aceitado o convite, porque esse lugar é seu. Obrigada. Muito obrigada, Guilmar, querida, você é sempre muito generosa comigo. Boa noite a todas, todos e todes. Eu queria, inicialmente, agradecer a minha querida colega, amiga, irmã, Maria Auxiliadora da Silva, que sempre nos recebe na cidade da Bahia e que conduz incansavelmente sempre processos de discussão e difusão da obra do seu grande amigo, nosso grande amigo e mestre, professor Milton Santos, e agradecer também ao programa de pós-graduação. Oi, Itamar, você não quer continuar falando, querido? Que beleza de reflexão, que alegria estar com você nessa mesa. E olha, o teu torturado que eu devorei em um dia é um manual filosófico, literário, técnico, geográfico, sobre o uso do território, o território usado e a perversidade que esse uso traz para a grande maioria dos brasileiros e que você mostra tão lindamente no seu livro. Um beijo, querido, uma alegria estar aqui com você, viu? E muito obrigada pelas suas vitórias, porque as suas vitórias são tão bem vitórias dos geógrafos brasileiros. eu, pelo menos, me sinto vitoriosa com a sua vitória. Muito obrigada. Eu quero também agradecer a comissão organizadora, ao professor Gil de Alfenas, meu querido amigo, ao Luiz Cruz Lima, que eu não vejo há tanto tempo, mas que assisti essa semana, ambos, aliás, ao professor Jano Laurentino dos Santos, lá da Universidade Estadual de Feira de Santana, que eu também não conhecia, acabei conhecendo essa semana, ao Peu, meu Peu também, esse programa de pesquisa que tem tanta vitalidade e que tem produzido tantos jovens geógrafos de altíssimo gabarito, aqui hoje representado pelo Isaac e pela Jamila, que são os nossos maestros da sinfônica que estamos tocando, em homenagem Hamilton Santos. Eu quero também agradecer e louvar a participação de todos os colegas que se apresentaram aqui essa semana, aos mediadores, e que realizaram um esforço tão bonito de ler, refletir, pensar e expressar a geografia nova. Eu fiquei muito comovida. Felizmente, há esperança. Eu peço licença a todas e todos que nos assistem e aos meus amigos que estão na mesa virtual nesse instante comigo. eu peço licença para, dada a natureza desse evento, de homenagem a um querido amigo que se foi, saudar a família de Milton, Maria Helena, Rafael e sua família, Ana Fernandes, Nina e a lei. E quero também, nesse diapasão cheio de emoção, manifestar minha saudade imensa de Milton e de Nalito. eu não posso falar da partida de Milton sem fazer referência também a esses dois grandes amigos. Filho e irmão de Milton, meus grandes amigos. Agradeço também a todas e todos que nos assistem. Contrariamente ao que sempre faço, o meu entusiasmo pela geografia como um todo e pela geografia em particular, eu pensei muito o que é que eu poderia fazer com o sentimento que tenho da ausência por 20 anos de um grande mestre da geografia brasileira e meu e de um grande amigo. Aí eu decidi fazer uma coisa que eu sempre fazia com o Milton. Eu decidi escrever uma carta. Cartas que eu fazia apenas quando ele estava viajando. então, para me conter e não transformar isto em uma aula, mas num documento geográfico que eu espero que tenha o valor que eu quero dizer a Milton que a obra dele, o que ele faz pela geografia brasileira tem para mim, eu vou tornar pública essa carta que eu escrevi numa versão muito maior do que essa que eu vou ler aqui, mas que eu queria compartilhar com vocês, que são ao mesmo tempo uma carta de agradecimento, uma carta de indignação, uma carta de crítica, mas, mais do que tudo isso, uma carta de esperança que ficou comprovada essa semana na cidade de Salvador da Bahia, com a realização desse evento. Meu querido amigo e mestre, curiosa para mim essa experiência de escrever essa carta hoje sendo mais velha do que você. Nunca pensei que isso pudesse acontecer, que eu ficasse mais velha do que você, dada a sua jovialidade, que é o que guardamos até hoje em nossa memória. 20 anos de sua partida. E como você previu, as coisas por aqui não melhoraram. Itamar já falou um pouco disso. O Brasil é hoje um país triste, desgovernado, considerado um párea internacional e objeto de um dos maiores genocídios do mundo. não há como começar falando assim numa carta. Essa mortalidade provocada por uma pandemia do coronavírus que já matou em nosso país quase meio milhão de brasileiros desde março de 2020. E milhões pelo mundo afora. Nosso país se empobrecendo assustadoramente pelo desgoverno, pela pandemia também e pelo descaso de toda a sociedade para com esse processo. Você sempre discutia isso, falávamos sobre isso. Eu imagino como você se sentiria aqui hoje e como fazem falta, Milton, suas análises no dia a dia, monitorando tudo, tudinho, tudinho. Nesses últimos 20 anos, com sua ausência, eu percorri muitos caminhos tentando me aprimorar no estudo da geografia e com isso buscar compreender o seu papel na história do pensamento geográfico brasileiro e nela o seu percurso. Testemunhei alguns desses atalhos desde que você se mudou para São Paulo, especialmente em nossas preciosas vivências os pianos, o seu modo de ser, os nossos debates, o seu cotidiano na universidade, os nossos inesquecíveis colóquios no Laboplan, que foi nossa alma, então, e sobretudo a evolução de sua obra. Tarefas imensas que me atribuí além da promessa que ele fiz para dar conta de tudo isso. Claro que nessa conversa apenas arranharei alguns aspectos, revelando-lhe, como sempre fazia, minhas descobertas. Uma delas tem sido compreender por que a geografia brasileira insiste em ser ainda descritiva, lablachiana, para a compreensão da nossa sociedade, que tem uma dinâmica extraordinária. E onde, tristemente, eu acho que o espaço geográfico continua ausente. Intriga-me porque sua obra é muito citada, mas não usada como método de pesquisa, aquele que você propõe, porque tanta demora para ser lida e discutida, aceita ou refutada a sua obra. em verdade, por escrito, existem poucas refutações. O Leandro nos mostrou aqui nesse evento uma beleza de pesquisa que ele fez e eu fiquei encantada com a quantidade de jovens que têm estudado a sua obra através de seus TCCs, mestrados e doutorados. A esperança, Milton. Mas as refutações da sua obra elas são quase inexistentes e as poucas que existem elas, pelos seus argumentos, as que eu li, que tomei conhecimento, claro que não li todas, certamente, mas os meus colegas ainda não te compreenderam. Mas não me deterei nesse tema, nessa carta. Já conversamos tanto sobre isso, não é? Fui caminhando com o mundo e com a geografia, Milton, nesses 20 anos. Ando preocupada com o negacionismo reinante há tempos na universidade e o seu crescimento com relação ao papel e ao desenvolvimento da ciência, logo com o avanço do processo de conhecimento. Essa palavra negacionismo agora virou moda por aqui, Milton. Decidi estudar um pouco por que ele, o negacionismo acontece, por que as ciências demoram para assimilar, avançar, e por que os discursos políticos e os textos científicos se misturam tanto hoje na universidade? Está difícil saber o que é um e o que é outro. Porque há muito mais dos primeiros os textos políticos do que dos segundos os textos científicos. Por que a demora em assimilar o novo? Lembra que você falava disso? Mas a novidade, Milton, essa chega bem rapidinho. Você não faz ideia da quantidade de geografias que existem e foram criadas depois que você se foi. Ainda hoje, Milton, se diz que há tantas geografias quanto geógrafos. Imagine você. pobre epistemologia vem sendo enterrada entre nós. Não seria isso também um negacionismo? Por isso, decidi continuar meus estudos sobre epistemologia, metodologia, teoria do conhecimento, filosofia da ciência, que você sabe o quanto eu gostava disso. É inacreditável o que acontece, Milton. A disciplina, eu vou aqui citar Foucault. A disciplina é um princípio de controle da produção do discurso. Ela fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma reatualização permanente das regras. Isso é uma disciplina. E cada disciplina, agora sou eu, não é mais Foucault, e cada disciplina tem um e somente um objeto de estudo, como falávamos sempre, através do qual você estuda os problemas que identifica disciplinarmente, com seu método específico, e dialogando com as demais disciplinas que necessitar, sem se travestir nelas. Sabemos que toda disciplina no seu interior, dentro dos seus limites, pode e deve reconhecer proposições falsas e verdadeiras, quando submetidas à análise lógica. De fato, o reconhecimento de uma disciplina só acontece quando que ela produz o método e se encontra no verdadeiro, como nos ensina, você se lembra, George Kanguilhem? Muito interessante essa proposta dele, e por isso eu trago essa discussão aqui, quando esse autor nos explica por que os botânicos e biólogos do século XIX, Milton, não conseguiram ver que Mendel, criador das leis sobre a hereditariedade, considerado o pai da genética, dizia a verdade e naquele tempo também não o aceitaram. Fiquem pensando nessa sugestão, entre aspas, abro aspas. Acontece que Mendel, não sou eu falando, ele falando, falava de objetos. Você, Milton, fala do espaço geográfico, eu me interpondo no texto de Kanguilhem. Empregava métodos. Você, Milton, insiste que ele é um sistema coerente de ideias. Penso em você, situava-se, desculpe, em um horizonte estranho, Mendel, teórico de sua época, a biologia. Penso em você e a geografia de sua época, Milton. Falamos de Mendel e da teoria da hereditariedade ou de Milton Santos e a compreensão do espaço geográfico como instância social e uma totalidade em movimento. Mendel falava a verdade, mas não estava no verdadeiro, no discurso biológico de sua época, como você ainda não está, Milton, no discurso geográfico da nossa época. Está caminhando, mas ainda não está. Ainda perduram tantas geografias quanto geógrafos. e cada um pratica a sua geografia como costumam dizer. Aquela que pratica, como dizem ainda hoje, como se a disciplina não fosse um conceito que pertence à ciência universal e não uma propriedade privada onde cada um faz o que bem entende. E, meu querido, quem diz isso são geógrafos sérios, corretos, que trabalham muito e com a melhor de suas intencionalidades. Só que eles não produzem o conhecimento universal, mas aquele baseado em suas subjetividades, no desvelar do mundo ao qual conseguem alcançar, lá do seu cantinho. coisa complicada essa, Milton, de dar objetividade, cientificidade e filosofar sobre o sentido e o significado de uma disciplina. A geografia nova não é aceita por mim, que ouso com esforço enorme fazê-la avançar como eu lhe prometi, por ela ter sido sugerida por você, meu querido amigo. Mas é porque para mim, que nada sou dentro da comunidade dos geógrafos, ela é o discurso verdadeiro, como dizia Canguilhem, pelo qual ainda teremos muito o que esperar, mas virá, como veio para Mandel, para Mendel, desculpe. É tudo isso com essas leituras que tenho com tranquilidade fazendo compreender a evolução do pensamento geográfico brasileiro e compreendendo, estudando a sua obra dentro dele. Por isso, retomei algo que cultivo há anos, intelectual e vivencialmente, pelo conhecimento da história do pensamento geográfico, disciplina das mais difíceis e que requer um nível de erudição do qual estou muito, mas muito longe. mas meus cabelos brancos me permitem e minha dedicação veberiana à geografia, como me dizia sempre minha querida amiga Ana Clara Torzibeiro, que com você devem fazer festas no céu, para que eu sempre continuasse com essa vivacidade que sinto na minha profissão. Venho há muito tempo tentando montar uma metodologia de estudos para essa história do pensamento geográfico, tomando como imperia você e sua obra. Faz bem uns 15 anos, Milton. É sobre isso que ele escrevo hoje, muito resumidamente. Quero revelar como tenho interpretado esse processo de compreensão da sua obra dentro do pensamento geográfico brasileiro, mas baseando-me muito especialmente nos tempos em que convivíamos aqui com sua presença física em sala de aulas, colóquios de pesquisas, seminários nacionais e internacionais e, claro, nossas incontáveis e sempre inacabadas prosas. E como trabalhávamos e ensinávamos em Milton. E por que trago esse tema da recusa à leitura de sua obra e outros obstáculos que fui constatando pela palavra, constatando, desculpe, nessa sua caminhada, cuja resposta quase sempre é dada exclusivamente pela palavra preconceito de cor, racismo, hoje chamado de estrutural. Ainda mais triste do que esses lamentáveis aspectos reais que exteriorizam o nosso atraso civilizatório, parece-me que não é só preconceito e raça que estão em jogo. Há mais coisas tão sérias e tristes quanto o racismo na vivência do mundo acadêmico e no mundo do conhecimento. Você conheceu isso como ninguém, meu amigo. Mas, além disso, a recusa à leitura, ao estudo e atualização, ou, como dizem os italianos, ao adjornamento do conhecimento, e eu falo muito especialmente da sua obra. Tendo, então, como argumento empírico, entre aspas, na minha reflexão, e para trabalhar com objetividade sobre esse seu ousado projeto de pesquisa, esse meu projeto de pesquisa sobre a história do pensamento geográfico brasileiro, que sei, não terminarei, mas ele arremata já no finalzinho, lembra-se das suas falas para mim? Não diga isso, Adélia, espere envelhecer, eu falo por você, mas agora, Milton, eu sou mais velha do que você, e por isso vou falar, seguindo seus conselhos. esse meu projeto, que eu sei que não vou conseguir acabar, porque é um projeto de 20 anos daqui para frente, eu tenho para 10, para 20, eu confesso para você que não tenho coragem. Mas volta ao termo dessa carta. Fui definindo o meu método a partir da minha caminhada. e consegui vislumbrar algumas trilhas que tenho perseguido através dos seguintes princípios constitutivos do meu método, que eu torno público, porque não dá, como eu fazia sempre, conversar meus segredos acadêmicos só com você. Vou revelá-los. O primeiro ponto da minha pesquisa é a análise do discurso ou dos discursos dos autores importantes na história do pensamento geográfico, mil de quantos foram esquecidos. E eu não quero que você seja esquecido. O segundo ponto são os procedimentos externos e internos e que dizem respeito a esses discursos que constituem a história de um pensamento. No meu caso, a história do pensamento geográfico. O meu terceiro ponto é, na análise desses discursos, constatar, estudar de que maneira os discursos robustos, consubstanciados, argumentados, se distinguem dos ensaios. E por que eu faço isso? é porque, às vezes, um ensaio, dadas as circunstâncias que eu vou explicar daqui a pouco, sem fundamento. O ensaio é uma hipótese, um falar alto daquilo que se pensa. Aqui, tem superado o discurso robusto. e essa é uma das causas que eu acho que tem grandes implicações na chegada do novo. O ensaio pode trazer a novidade, mas ele não traz o novo. Lembra quando discutimos a diferença entre o novo e a liberdade? Ai, meu Deus, me desculpem, mas entrou um corretor de vírus que eu não consigo tirar, consegui tirar, corretor de vírus a essa hora. Então, eu falava no papel do ensaio e suas implicações como obstáculo ao surgimento do novo. meu quarto ponto de método foi feito muito aqui essa semana onde eu te homenageamos. É um estudo sobre o autor e suas circunstâncias. Estou fazendo de alguns deles que foram importantes na minha vida, mas sobretudo de você. Eu descobri, Milton, que eu sei tão pouco da sua vida, muito pouco, não deu tempo da gente falar sobre isso. Eu sei que todo mundo sabe. E o meu quinto ponto de método são os princípios reguladores da análise do discurso. Trago aqui a noção de acontecimento, vou falar daqui a pouco sobre isso, de série, de regularidade, de condições de probabilidade. Isso tudo me inspirando muito no Foucault. Como é que se dá a história, a continuidade e a descontinuidade de uma obra numa disciplina? O Foucault denominava isso de teoria das sistematicidades descontínuas. O Foucault é tão interessante para a gente pensar sobre a história do conhecimento e a história do pensamento. ele fala numa tríade para que isso aconteça. O acaso, o descontínuo e a materialidade. Isso faz com que um discurso possa ou não, ou um texto científico possa ou não vingar, permanecer, tornar-se eterno. e Tamar na literatura pode nos dar uma aula sobre isso. Todos esses princípios, esses cinco princípios que eu acabo de falar sobre o método, precisam ser examinados à luz de três conjuntos de instrumentais metodológicos que tenho ensinado a todos os meus alunos há muito tempo em sala de aula quando as tenho até hoje ou nas orientações de trabalho de graduação, de iniciação científica, de mestrados e doutorados que tive a honra de orientar. O primeiro deles, desses instrumentais, os meus alunos que estão nos assistindo sabem muito bem disso, é o exame crítico dos processos que só se faz com a teoria. Desculpe, só se faz com a periodização. Eu refleti muito sobre isso, escrevi um texto sobre isso, Milton, que é um dos capítulos de um livro que eu estou suando para terminar. Você gostaria de ver. Mas isso é surpresa que eu falarei com você numa outra oportunidade. O segundo desses instrumentos do método e que lendo Foucault, ele chama de conjunto genealógico e que eu tenho denominado de reconstituição metodológica e epistemológica. Ou seja, acompanhar muito de perto a evolução teórica da nossa disciplina e os saltos que ela tem dado na história do pensamento geográfico brasileiro. Há muita coisa interessante sobre isso. O terceiro instrumento do método que perpassa aqueles cinco princípios a que eu me referi anteriormente e que no caso da geografia, especialmente nessa contemporaneidade, são aquilo que eu chamo de instrumentos teóricos e tecnológicos. A cartografia digital, as fotos de satélite e toda a instrumentalidade que hoje se dispõe também para o trabalho de campo. Sobre esses três eu discuti muito com você. Estou só te relembrando. e os meus alunos também sabem disso. Com isso, eu venho formulando sobre a história do pensamento geográfico e aprofundando os meus conhecimentos sobre a tua geografia nova. Hoje, nossa geografia nova tornou-se popular, tornou-se propriedade da nação e do mundo. Veja que busco com esse método, a partir dos seus três instrumentos, constituir o que você nos ensinou. Um sistema coerente de ideias. Está difícil fazer isso com a sua obra porque as pessoas picotam, acham que paisagem é uma coisa, território usado é outra coisa, lugar é outra coisa, local não entenderam que é uma dimensão escalar. E espaço que não devia estar nesse patamar, porque espaço é instância, essas outras são categorias de análise. Está difícil, Milton? Com isso, Milton, e nessa reflexão contida nesta carta, que foi o jeito que eu achei para matar a saudade e para conversar apenas sobre alguns dos métodos que tenho percorrido para compreender os processos, caminhos, distúrbios da constituição do pensamento geográfico brasileiro, cuja produção, insisto, é louvável, mas muito difusa metodologicamente. E tenho como motivação essencial dessa reflexão para dizer que não é uma conversa apenas entre você e eu, entre dois amigos, e também para compreender a sua obra fora desse contexto da amizade, eu comecei a refletir sobre esse seu papel e da sua obra e do seu pensamento a partir dos anos 50, do século passado, quando você inicia sua carreira de professor e produtor de conhecimento geográfico. Falou muito, falava-se muito sobre isso aqui essa semana. Eu não vou me prolongar porque não é o meu, o objeto da minha carta. Logo, você percebe que eu estou num caminho fértil. Fértil e seguindo as riscas nossas prosas. fértil e descolonizador, intelectual e culturalmente. Lembra-se que discutimos sobre isso nós dois, com a alma francesa, Milton, que tínhamos e que temos e que hoje provoca em nossos colegas muitas ilações irônicas sobre a bibliografia francesa, tão importante para muitos geógrafos brasileiros e para o desenvolver da própria disciplina no século XX, na nossa disciplina aqui no Brasil no século XX, especialmente para os geógrafos brasileiros formados até os anos 70. Assim, entre tantos caminhos que tenho trilhado, por vezes com enorme dificuldade, vou também buscando ampliar minhas leituras de autores que me ajudem, além dos geógrafos brasileiros, é claro, mas que tem preocupações basilares com a evolução do pensamento e da compreensão do mundo, como nesse momento, porque fazer a história do pensamento geográfico não é algo banal, pelo que vou dizer daqui a pouco que você nos ensinou, a geografia não é uma disciplina qualquer, ela evidencia a materialidade da existência, o espaço geográfico é o espaço da vida humana, essa totalidade em movimento, por isso que ela é uma instância, não é, Milton, que você nos ensinou, está tão difícil de ser compreendido isso, Milton, há tantos escorregões, falam até que nós abusamos de uma espaciologia, você se lembra quando nós fomos fazer uma reunião na faculdade de jornalismo lá da USP, na, como se chamava? Esqueci, veja, eu estou com a USP lá longe mesmo, nós fomos fazer uma reunião com um grupinho que tinha lá de epistemologia, se eu não me engano, estava até a Raquel da história, aquela jornalista Medina, Cremilda Medina, e nós fomos lá divulgar a tese que nós deveríamos criar um departamento de espaciologia na ECA, escola de comunicação, grande escola de comunicações de arte, você se lembra? Hoje, os nossos colegas nos dizem que nós estamos insistindo numa espaciologia vazia, não entenderam nada, parece que não te leem, eu fico brava, as coisas importantes do conhecimento é que fazem no avançar, não as leviandades, não os ensaios, os comentários, e é por isso que para formular esse método, Milton, eu agora tenho me feito acompanhar de autores que eu venho lendo a tempo, mas agora eles são meus companheiros quase que diários, voltei a ler Foucault, que eu andei lendo quando eu fiz as pesquisas, isso você viu um pedaço sobre o sistema prisional brasileiro, orientei teses, não vou citar o nome de alunos meus, eles sabem quem são, mas estou relendo Foucault, estou a duras penas retrabalhando com Nietzsche, que sempre me apaixonou, você sabe disso, e uma nova descoberta que me foi indicada por nossa querida interlocutora Lucrécia Ferrara, da semiótica, o François Doce, é ele que nos traz a teoria do acontecimento contemporaneamente, uma beleza, Milton. Esses três tem sido, por enquanto, depois eu passarei para outros, fontes inesgotáveis de inspiração para o método que veio definindo nessa derradeira pesquisa da minha vida. Milton, você sabia que eu já estou com 80 anos? Você morreu com menos do que isso. Você vê que erva rongeada não mata, né, Milton? Como se diz lá no meu interior. Comece então, Milton, com o apoio desses grandes mestres universais, como você é hoje um deles, pela análise do discurso. Pois, para a pesquisa sobre a história do pensamento geográfico, ela é uma ferramenta essencial e um princípio do método dentro dos caminhos que já explicitei anteriormente. Inicio minha conversa trazendo uma aula que eu tive a honra de assistir, porque fui para isso, para lá, realizada no Colégio de França, que eu tinha as notas, mas isso já saiu publicado, em 7 de dezembro de 1970, uma aula magistral de Michel Foucault, que eu acompanhei por algum tempo. Essa aula se chamou A Ordem do Discurso, uma beleza, muito. Eu acho que falei sobre isso com você. De grande utilidade hoje, para que eu possa compreender as resistências dos velhos discursos que permanecem no processo de constituição do pensamento, no meu caso, do pensamento geográfico brasileiro, e o que acontece especialmente com a difusão, com a leitura e a releitura da sua obra nesse processo. qual a ordem do seu discurso como geógrafo que produz uma revolução não apenas na geografia, mas nas ciências sociais em geral, pois sua obra é extremamente instigante e de vanguarda e lida por muitos além dos geóricos. O nosso querido Silvio Tendrer esteve aqui nessa sala virtual, cineasta que te conheceu tão bem, nosso querido amigo, historiador. Ele é um testemunho desse diálogo e ele deu esse testemunho do quanto você foi importante na trajetória dele como um grande cineasta e documentarista brasileiro. Com isso, Milton, você assumiu a condição em sendo geógrafo de um grande pensador brasileiro do mundo do presente. Isso é que sugere a sua obra. A análise dos discursos nos ensina Foucault pode revelar as profundezas da perversidade da alma humana em seus múltiplos aspectos a partir do desafio que ele propôs para o seu trabalho. Veja a suposição de Foucault abro aspas em toda a sociedade diz o Foucault a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada selecionada organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos dominar seu acontecimento aleatório esquivar sua pesada e terrível materialidade. Fecho aspas. Deixe-me inspirar por enquanto no Foucault com a sua contribuição sobre a ordem do discurso e como já te disse no François Dossi no Nietzsche em fragmentos do espólio. e este Nietzsche na sua crença absoluta na forma e que parece revelar enganosamente para os incautos o seu discurso do Nietzsche de descrença no conteúdo. E eu tomei um susto quando li pela primeira vez porque nós dois somos sartrianos não é verdade? E ele foi tão valioso e continua a ser muito valioso para mim. A geografia que se faz ainda no Brasil adjetivada de muitas maneiras urbana econômica turismo agora tem até uma geografia das cidades médias barbaridade deve ter geografia da sustentabilidade deve ter um monte tem geografia do turismo você lembra como nós conversamos sobre isso? Um monte um monte tantas quantas cada geógrafo quiser Milton e a essas geografias tantas quantas as quais você vai juntar para análise do espaço geográfico ou seja aquelas que permanecem analisando apenas forma conteúdo função que mais se diz você vai nos propor mais duas categorias de análise do espaço geográfico estrutura e processo está lá no espaço e método se eu não me engano é o item 5 discursos acontecimentos e formas tem sido atributos do processo de constituição do pensamento geográfico brasileiro em cujas águas você lançou um submarino poderoso Milton para agitá-la sua obra fico aqui pensando agora conversando com você e valendo-me de Nietzsche quando nos ensina que retrabalhar a forma é reformular o conteúdo e não o contrário mas esse autor além da sua refinada ironia não é Nietzsche é preciso ficar bem atento eu estou levando uma surra do Nietzsche pois ele muda sua reflexão e seus olhares de extremo a extremo escrevendo daquele jeito que ele escreve nos fragmentos do espólio pontualmente e parece para a gente que leu Sartre por exemplo que ele está equivocado mas o leitor atento descobre como eu descobri que é preciso aprender a lê-lo como nos ensina aliás o seu o prefaciador de fragmentos do espólio na edição que eu possuo de 2004 que é o Flávio Kott nos ensina o Flávio o modo simples de ler o texto de Nietzsche seria portanto primeiro crer no que ele diz e depois ver pelo avesso o que ele diz nenhuma crença na forma toda a crença no conteúdo um dia eu vou me encontrar com você e vou te dizer porque eu estou trazendo essa conversa à baila vou deixar um suspense das nossas prosas diante do papel da forma para a geografia e com todo o respeito aos nossos colegas que certamente imaginarão que estou exagerando quando afirmo respaldada pela leitura de Foucault que no final do século XIX esse autor Nietzsche já avançara muitas das teses posteriormente anunciadas foi Freud ninguém menos que Freud que como sabemos foi o fundador da psicanálise ou hoje mais recentemente ele avança muita das ideias de Derrida e Canguilhem que eu mesma trago aqui para me inspirar Derrida e Canguilhem que são dois desconstrutores muito conhecidos da história do pensamento um pensar profundo o de Nietzsche antecipador de mundos que estão por vir não posso deixar de me lembrar de você o Itamar também falou disso hoje e continuo com Foucault e aí começa aquilo sobre o que me interessa nesse conhecimento sobre o primeiro item do meu método abro aspas para o Foucault em uma sociedade como a nossa conhecemos é certo procedimentos de exclusão primeiro procedimento exclusão do discurso o mais evidente o mais familiar também é a interdição é não deixar falar ou não falar sobre ele deformá-lo sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo Foucault falando não a Maria Adela que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância que qualquer um enfim não pode falar de qualquer coisa tabu do objeto diz o Foucault ritual da circunstância direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala ou que deixa o que deixa o que fala temos aí o jogo de três tipos de interdições que se cruzam se esforçam ou se compensam formando uma grade complexa que não cessa de se modificar lembra-nos Foucault que atualmente lá onde essa grade da exclusão e da interdição de uma terceira sobre a qual eu vou falar daqui a pouco ela é mais cerrada e os buracos negros se multiplicam na produção dos discursos são as regiões termo dele para nos esclarecer sobre o que ele está falando ele vai falar de dois temas que foram interditados excluídos que é aquele da sexualidade e da política a sexualidade também excluída da política onde se fundam também os preconceitos que você conheceu tanto e sobre o quais estamos discutindo com muita severidade e celeridade aqui no Brasil abro aspas para o Foucault essa interdição e essa proibição para se discutir política e sexo e nós hoje estamos começando a viver uma coisa séria no Brasil viu Milton mas eu volto ao Foucault como se o discurso longe de ser esse elemento transparente ou neutro diz ele no qual a sexualidade se desarma e a política pacifica fosse um dos lugares onde elas exercem de modo privilegiado algum dos seus mais terríveis poderes que não é deixado que eles exerçam por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa as interdições que os atingem revelam logo rapidamente como os discursos são ligados ao desejo seja lá de que e ao poder seja lá por que você vai me entender daqui a pouco além do desejo do poder que eu incluiria o discurso da economia da cultura que são instâncias sociais como a geografia tal como você propôs há mitos em todas essas disciplinas na economia na cultura e na geografia e lendo o texto desse grande pensador francês sobre a loucura e a prisão percebi que você negro brasileiro produtor de textos e discursos geográficos de vanguarda estava metido até o pescoço nesse processo de exclusão você está não esteve metido até o pescoço nesse processo de exclusão nós perdemos Milton a geografia perdeu muito com a sua partida nós perdemos muito da nossa institucionalidade Milton nós estamos em dissolução fiquei esperançosa essa semana com a leitura que os jovens vem fazendo da sua obra eu comecei então a compreender no campo acadêmico e científico Milton as trilhas que você percorreu algumas delas eu testemunhei por dever de ofício certas vezes e por companheirismo e camaradagem e outras vezes sei o quanto você gostava dessas prosas mas não me alongarei aqui nessas circunstâncias onde eu revelo uma carta que enviaria você como fiz tantas vezes se você estivesse em Paris em Chicago na Tanzânia ou na Venezuela eu fiz tantas vezes isso você se lembra? escrevi esta carta pra você lê-la hoje onde o homenageamos estou virtualmente na sua cidade da Bahia que você como sempre me dizia é a mais importante do mundo e que você amava a cidade da Bahia e como foi difícil ela te aceitar de volta em Milton veja como Foucault me ajudou a compreender essas trilhas que percorrem sua obra de muitos autores do pensamento geográfico brasileiro ou o texto científico como costumávamos denominar como geógrafos e cientistas sociais que somos e que você foi em suas elucubrações Foucault nos ensina que em nossa sociedade além da interdição pela exclusão como falei acima há um outro princípio de exclusão qual seja uma separação e uma rejeição não te deixam entrar te separam e rejeitam sua obra seu pensamento e você e muitos de nós fisicamente Milton pensava Foucault na oposição razão e loucura olha Milton e você pensava em que em razão e emoção é por isso que eu venho lendo esses autores você entende o que estou dizendo na natureza do espaço você falava e fala em razão e emoção difícil o que será que o Milton quer dizer isso Foucault está me ajudando Milton além de você obviamente veja o que Jesus Foucault aos loucos tudo era vedado você foi um louco Milton tinham que viver reclusos ou não te recusaram na Universidade Federal da Bahia por tanto tempo e em outras universidades também mas pode ocorrer em contrapartida que atribuam aos loucos outros poderes diz Foucault qual seja de dizer uma verdade escondida prenunciar o futuro diz Foucault não sou eu o de enxergar com toda ingenuidade pureza e boas intencionalidades digo eu que a sabedoria dos outros não pode perceber os loucos são assim diz Foucault e esse autor faz uma interessante atual reflexão guardadas as circunstâncias dessa contemporaneidade sobre a veracidade de aceitação dos discursos dos loucos especialmente na Idade Média mas o que me interessa aqui dizer é que hoje a palavra do louco diz o Foucault precisa ser levada em consideração e que a separação e rejeição acima aludidas diante de todo o aparato de saber disponível hoje diz o Foucault diante de oitivas realizadas por eles por ele e por médicos e psicanalistas não há como ter o procedimento da Idade Média sendo a geografia uma ciência do presente não há como fazer a geografia do século passado a cada dia você mesmo nos ensinou que ela é uma âncora e que ela está ancorada melhor dizendo no futuro mas essa é uma outra história que não interessa aqui dizer hoje ela estará nessa minha pesquisa sobre a história do pensamento geográfico brasileiro eu consigo então falando do terceiro sistema de exclusão ao qual se refere Foucault depois da interdição da separação com rejeição o terceiro é a checagem do verdadeiro e do falso cuja separação começa lá com Exíodo e Platão lembro-me aqui um seminário que o Nicola um filósofo que vivenciou algumas experiências nossas lá no Labouplan e você gostava muito dele ele fez um seminário eu tenho gravadas até hoje essas nossas reuniões sobre a evolução do conceito de espaço na obra nas obras filosóficas especialmente em Exíodo nós éramos nós tínhamos uma preocupação com a erudição né Milton mas então voltando sobre a história do verdadeiro e o falso eu jurei que eu não ia fazer comentários para eu terminar a aula com uma certa civilidade e respeito aos ouvintes eu vou fazer esse esforço daqui para diante Milton se me desculpe mas eu te mando a carta pelo correio a verdade se desloca do ato ritualizado eficaz e justo de enunciação para o próprio enunciado seja ele qual for ou seja para o seu sentido sua forma seu objeto sua relação e sua referência o discurso não é mais aquela expressão de uso do poder como diz Foucault aí nasce nossa vontade do saber e aí diz ele o sofista é enxotado da sua obra e da psicanálise vontade de saber que vem desde o século 16 e 17 lá na Inglaterra imagine você sobretudo mas da geografia eles insistem em permanecer nós ainda não conseguimos enxotar os sofistas da velha e descritiva geografia Milton e exatamente nesse mundo globalizado onde o espaço é protagonista como adoram dizer os neoliberais valendo-me desse vocábulo neoliberal aqui na sua fala você me desculpe tão apreciado hoje em dia perdemos terreno faltamos com a ética insistentemente por não aceitar o desafio de ajornamento da nossa disciplina no mundo de hoje e suas dinâmicas tão bem estudadas com enorme esforço durante mais de 20 anos por você você logo saberá porque dessa minha argumentação buscada na aula de Foucault sobre o discurso sobre a análise do discurso veja o que ele diz sobre essa vontade do saber que enxota o sofista como outros sistemas de exclusão apoia-se um suporte institucional é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida essa vontade do saber por todo um compacto conjunto de práticas como a pedagogia é claro como o sistema de livros de edição das bibliotecas como a sociedade de sábios de outrora os laboratórios tantos de hoje e eu acrescentaria a esse enunciado do Foucault as instituições contemporâneas que nos subjugam que analisam o nosso discurso e que nos exclui como os conselhos de departamento as bancas de ingresso na carreira acadêmica você lembra Milton do seu ingresso as sociedades científicas as redes de pesquisa e todas as obtenções de facilidades que essas organizações trazem a seus dirigentes há que passar por isso tudo para sobreviver quem não o fizer é condenado à morte fui assim e por esse caminho compreendendo o seu papel na tão citada e por mim criticada reunião de Fortaleza em 78 conversamos tanto sobre isso lembra-se Milton eu nunca aceitei essa reunião de 78 e me desvinculei da AGB desde então você sabe disso você me explicou direitinho custei a entender Milton mas agora com essa minha pesquisa eu te entendi perfeitamente meu querido amigo permita-me relembrar aqui como me ensina o autor que me inspira nessa carta um velho princípio grego e eu falo isso porque me lembrei também de você abro aspas para Foucault aritmética pode bem ser o assunto das cidades democráticas pois ela ensina pois ela ensina as relações de igualdade mas somente a geometria Milton deve ser ensinada nas oligarquias pois demonstra as proporções da desigualdade só que você deu um golpe nas oligarquias e nas aritméticas ao nos propor que o grande problema do presente onde nascem tantos males são as desigualdades sócio-espaciais e as desigualdades sócio-espaciais elas avançam geometricamente não aritmeticamente antes fosse Milton porque aí nós pegaríamos a burguesia inteira e aqui eu estou me inspirando num cara que você teria adorado conhecer um rapper chamado Emicida ele diz que ele não usa a palavra elite porque a elite só se aplica aos bons os bárbaros são os ignorantes e os burgueses e sou eu quem digo eu já me alongo nessa carta Milton meu querido amigo inspirada nesse grande mestre do século 20 como foi você eu trouxe um pouquinho do que tenho pensado sobre o sistema de exclusão contra os quais na minha leitura você dedicou toda a sua obra logo a sua vida e não conseguiu ser entendido você sabe do que eu estou falando nem pelos seus pares nem pelos seus irmãos de cor e são três os sistemas de exclusão que atingem o discurso proposto os discursos anais do discurso proposto por Foucault que eu trouxe aqui para compreender o percurso que fizemos juntos especialmente na USP e nas sociedades que também juntos dirigimos a Ampur e a Ampeje estamos completamente esquecidos por ela no momento lamento te dizer mas você também me anunciou que eles nos deletariam logo logo da lista de endereços foram os deletados eu nunca mais recebi e-mails da Ampeje como ex-dirigente como geógrafa lembra que você me disse que já não recebia mais em vida então são três os sistemas de exclusão como diz Foucault a palavra proibida como fazem hoje selecionam-se trabalhos selecionam-se candidatos em concursos que atendam o pacto da mediocridade vigente nos sistemas de exclusão segundo o princípio do Foucault a segregação da loucura os loucos são expulsos como foi você e terceiro a vontade da verdade essa meu querido anda faltando tanto há séculos diz o Foucault esses três princípios perduram mas o terceiro a vontade da verdade é que temos procurado fortalecer nos últimos séculos persistindo até hoje e é dela que menos se fala pois ela está mascarada nos discursos que se preparam especialmente em uma disciplina tão complexa como a nossa a geografia que para complicar ainda mais você genialmente propôs que ela fosse entendida como uma filosofia das técnicas sem o que fica impossível compreender as paisagens contemporâneas urbanas ou regionais que é a porta de entrada para o desenvolvimento do sistema coerente de ideias como não te entendem essa vontade do saber foi esquecida cada um faz a sua tal como quer como se fosse uma propriedade privada entendeu Milton esses três sistemas de exclusão entre tantos outros que delimitam os discursos eles se exercem do exterior da disciplina para o interior e há os que se exercem no interior da própria disciplina como conhecemos isso hein Milton mas há um outro grupo de procedimentos internos ou seja os discursos se exercem no próprio controle que os submetem a admissão do acontecimento o doce lembra e do acaso obedecendo a princípios de classificação de ordenação e de distribuição entra quem nós queremos lá onde nós quisermos alguns colegas meus estão me entendendo perfeitamente sobre o que eu estou falando e você nem se fale na ciência isso é bastante comum difusão dos discursos em eventos classificá-los ordená-los em verdadeiros bingos de venda e aceitação olhei outro dia o seu livro sobre o qual falamos muito essa semana e Itamar falou sobre ele hoje por uma globalização Milton começa a aparecer entre os mais vendidos livros de geografia na Amazon acho que ela não existia quando se andava por aqui uma grande loja virtual desta atualidade que não conhecíamos então no início do ano 2000 quando você nos deixou há três anos atrás eu fiz essa mesma pesquisa Milton você não era lido você era o décimo primeiro há três anos atrás não se compravam seus livros Milton você aparecia em décimo primeiro lugar me entende mas finalmente você participa do que mais detestava eu estou falando isso ironicamente porque eu sei o que você pensaria e me puxaria a orelha se tivesse aqui do meu lado levantando esse argumento mas eu acho que ele é importante para indicar como anda a geografia brasileira finalmente você participa como dizia eu do que mais detestava o contativismo vazio o bingo contemporâneo é por isso que eu trouxe essa classificação como costumo chamar o que como sabemos não quer dizer absolutamente nada tem lista do melhor Brasil lista para tudo bingo das universidades bingo dos países bingo de livro vendido bingo do melhor disso daquilo um contativismo exacerbado que é o princípio de uma conversa mas não é o fim da conversa ao fim da conversa aí você tem que ir lá no NIT é examinar a forma naquilo que ela tem de mais precioso que é só o seu conteúdo comprar livro e deixá-lo na prateleira não significou nada eles costumam habitar a sala de visita de tantas estantes de tanta gente de tantos professores no Brasil não é mesmo? isso que eu acabo de relatar é um dos acontecimentos portanto eu estou falando de ciência eu não estou fazendo aqui um discurso irônico nem maldoso aprendi com doce veja o que ele nos diz François Doce num livro de 2013 que eu estou lendo agora que se chama sobre o acontecimento de 2013 sobre esse tema essa questão sobre o que é acontecimento é bem antiga atravessa a história e não é sem razão que essa disciplina é que tem elaborado sobre isso história história do pensamento conforme nos relembra Doce pois trata-se de algo diretamente ligado ao tempo mas ele lembra também que é o espaço não só o tempo e é um espaço humano Milton o Doce acho que era um geógrafo o acontecimento é um evento essencialmente humano de caráter amplo mas também vinculado ao espaço de conhecimento de caráter histórico e geográfico sua geografia nova Milton é sim um acontecimento e pode passar por qualquer crivo desses três autores sobre os quais eu estou me baseando para analisá-la e fundar a metodologia do pensamento geográfico brasileiro por isso que eu trouxe aqui tema complexo ele perpassa todas as manifestações humanas o acontecimento nas artes na literatura não é mesmo e está mais e nas ciências de uma maneira geral somente assim eu consigo compreender o atraso na divulgação dos acontecimentos científicos você imagina o que o negacionismo está fazendo com a genética com a infectologia com a biologia e suas pesquisas hoje em dia Milton é disso que eu estou falando e é só por isso trazendo tudo para o presente é que eu consigo compreender o atraso da divulgação dos acontecimentos científicos que obviamente atravessam caminhos tortuosos especialmente no capitalismo quando ideias se transformam em mercadorias vacina vira uma disputa por grana não por atenuar a morte de milhões de brasileiros e de milhões de pessoas no mundo inteiro pois para serem divulgadas o conhecimento é assim transformado em mercadorias mas o acontecimento também se fundamenta na existência e com isso ele se aproxima da geografia e os seus conceitos fundantes o espaço geográfico o território usado e o lugar e a região mas a região não entra aí porque para nós a região é um conglomerado de acontecimentos da vida de relações ou um conglomerado de lugares não é? a região não é um conjunto de localidades ela é um conjunto de lugares e aí Milton você fecha com um doce e o entendimento filosófico que ele tem sobre o acontecimento eu tenho certeza que você adoraria falar comigo sobre isso mas eu estou falando também com os meus colegas que estão aí te estudando veja o que diz o doce aspas para ele o acontecimento pode ser um fenômeno natural catastrófico olha a geografia falando hein? quando ainda nós não estávamos no século 21 ou pode ser também um acontecimento íntimo diz o doce ou um fenômeno sócio histórico diz ele com a sua linguagem que afeta toda a coletividade o que é a paisagem a não ser a revelação de tudo isso tsunamis atuando atuando terremotos atuando vulcões atuando edifícios se desmoronando você não estava aqui para ver o que foram as torres de Nova York e o que é que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro numa certa área dirigida por políticos de alto coturno em Rio das Pedras e na Musema cai edifício mais do que Goiaba da Goiabeira que gosta muito uma nossa ministra que vê Cristo na Goiabeira Milton olha que nível chegamos Milton mas enquanto esse acontecimento de que fala doce isso aqui é muito importante não se reflete no presente de um sujeito no presente de um sujeito e portanto enquanto o sujeito não elabora sua compreensão esse acontecimento continua a ser puro fenômeno e aí vem uma chave de braço Milton fiquei me perguntando depois dessa provocação do doce se pelo fato de nos restringirmos agarrados que somos ao passado e a descrição de materialidades na nossa disciplina tão fenomenológica como querem tantos até hoje não seria esse o impedimento para que o acontecimento virasse processo e entrasse no presente das mentes do indivíduo como objeto e ação como razão e emoção como desejo e poder estão perdendo tantos geógrafos brasileiros Milton fiquei me perguntando então depois dessa provocação uma reflexão que nós temos que fazer sobre a influência da fenomenologia nas nossas disciplinas e o impedimento para que façamos da geografia uma filosofia das técnicas e o espaço geográfico como a instância social eu estou convencidíssima disso reflexões que trago para falar com você na Bahia pensando nos acontecimentos com a geografia nova nesses últimos 20 anos depois de sua partida eu continuo a ficar fascinada com a sua proposta sobre o espaço geográfico como uma totalidade em movimento logo como instância social e por isso você fez a sua proposta geográfica para compreender o mundo uma proposta libertária e revolucionária é por isso Milton para que ela como acontecimento entre na cabeça das pessoas e que nós os geógrafos através das compreensões das paisagens do uso do território da constituição dos lugares por tudo e por todos não é só pelos pobres mas pelos donos das empresas nós precisamos entender a constituição de todos os lugares para projetarmos o nosso futuro e o novo modelo civilizatório está claro como água e por uma outra globalização mas se não entender o teu método ele vira só um bonito discurso político Milton não ciência você portanto faz sim uma proposta libertária e revolucionária liberta-se das perversidades do mundo tratado por você esse mundo inspirado no Ortega e Gasset como possibilidade não como probabilidade como totalidade é que ele o mundo pode ser questionado e dentro dele desse mundo como totalidade em movimento que é o espaço geográfico as paisagens revelam isso sinto muito e dentro dele buscar aquilo que já se tornou uma banalidade em nossos discursos a busca do combate às desigualdades sócio-espaciais e muito se falou disso essa semana Milton falar em justiça social na transformação Milton do consumidor mais que perfeito em cidadão mas nós temos que fazer isso colocando o espaço geográfico historicizado ou seja o território usado a constituição dos lugares e a produção das paisagens com o sistema coerente de ideias onde nós temos que debruçar o conhecimento geográfico e não na banalidade de tantas geografias quanto geógrafos e suas militâncias está difícil fazer passar isso muito difícil Milton caminhar da ciência em direção à liberdade muitos pensam que estão caminhando discurso não leva a lugar nenhum o que leva a lugares é a praxis o Itamar falou disso quase no fim e eu Milton vou te dar de presente nessa sentida ausência dos seus 20 anos o meu livro Milton honrando tudo que você me ensinou e os grandes geógrafos do século 20 além de você os franceses e os brasileiros que eu não vou citar sabe como vai se chamar o meu livro por uma geografia da praxis ah eu tenho certeza que você gostaria disso a sua geografia nova é hoje uma geografia da praxis da vida cotidiana lembra-se Milton não é preciso ir lá longe pra falar do cotidiano o espaço geográfico e o uso do território ensina isso no campo e na cidade Milton não é? mas na geografia há uma grande confusão que impera muitos discursos e comentários tornados teses e livros que adotam metáforas o tema da moda como preocupação deformando o sentido nobre da disciplina geográfica no presente no meu entender e na leitura que faço da sua obra Foucault chama atenção pra esses deslocamentos dos discursos eu falei um pouquinho já disso que existem em todos eles inclusive aqueles permanentes tornados literários que são os discursos religiosos e os discursos jurídicos são os três discursos eternos que aqui e acolá se transformam em verdades nós precisamos disso hoje pra entender o poder que tem o pentecostalismo e os evangélicos no Brasil hoje e no mundo Milton a geografia ajuda a entender isso sabiam? Eu daria essa discussão pra geografia não há de um lado os discursos fundamentais ou os criadores e de outro a massa daqueles que repete glosam e comentam com novidades não com o novo entre nós muitos textos maiores desaparecem e se confundem nesses comentários nesses verdadeiros ensaios até de bibliografia você sabe que tem muito autor que fez fama só fazendo resenha Milton um deles você sabe de que eu estou falando que nós falávamos muito dele Milton carreira universal resenhador do Marx e de muitos livros de urbanismo Milton ah como você gostaria de estar falando isso eu sei eu estou trazendo isso Milton pensando na importância já estou terminando viu na importância do seu esforço em forjar uma geografia nova respeitosamente você não apagou os discursos anteriores dos nossos velhos mestres você continua falando Milton em espaço geográfico você continua falando em território você não inventou nada mais você atualizou você trouxe para o século 21 num futurismo precioso o que os nossos mestres custaram tanto para construir você não negou Humboldt o nosso patrono que beleza Milton que beleza não se trata de uma espaciologia não minha gente se trata de atualizar os problemas do mundo contemporâneo saber que eles são sim espacialmente constatáveis e verificáveis mas não é o espaço instância filosófica é o espaço geográfico esse indissociável sistema de objetos e ações essa indissociabilidade objetos que se materializam e que se produzem como paisagens não como espaço o espaço instância o que produz a paisagem são os usos busquem a coerência do sistema de ideias e os usos são decididos na constituição dos lugares pelas empresas e pelos pobres nas empresas para dominar e os pobres para resistir ambos constituir lugares paisagens ou usam territórios naqueles lugares tornados materialidade como as ruas as avenidas e as praças o poder das grandes empresas e a constituição de seus lugares se dá privadamente a luta democrática se dá na constituição dos lugares públicos isso diferencia a constituição dos lugares da repressão e dos lugares da liberdade assim eu leio Milton o que você me ensinou sobre a constituição dos lugares e assim eu e alguns alunos temos estudado junto com Rosester a constituição dos lugares contemporâneos sua obra portanto nos ensina a dizer pela primeira vez aquilo que no entanto embora usando a mesma palavra como eu já disse aqui não havia mais jamais sido dito mas do que você fugiu genialmente de permanecer no discurso velho e por quê? porque você teve vontade de saber e através desse saber criar o novo Milton não a novidade por isso que você honrou os velhos mestres por isso que nós fazemos uma geografia de sempre não a geografia que cada um de nós queremos o que nós fazemos é aquilo que todo o filósofo das ciências precisam fazer e você foi um filósofo da geografia e da ciência você atualizou a compreensão dos conceitos não é? o que vai a chamar atenção em seu texto portanto fechando com Sartre e Ortega e Gasset é que o novo não está no que é dito mas num acontecimento que gera a sua volta você se lembra quando o doutor Ulisses dizia que político tem medo de povo na rua por quê? porque são nos lugares públicos que a construção da liberdade pelos oprimidos se torna visível e não há outra saída mesmo com a pandemia os partidos precisam lembrar você os militantes dos partidos precisam construir e assessorar as suas lideranças na política como discurso geográfico eu tenho feito um pouquinho isso com alguns alunos mas está difícil colar Milton é mais fácil ouvir aqueles que também têm o poder os economistas os arquitetos e os cientistas políticos que cá pra nós Milton como vocês diziam estamos atrasadinhos ninguém se atreveu a fazer o que você fez um deles fez Milton que fez 100 anos o ano passado céus furtado lembra? eu assisti uma conversa genial entre vocês lá na place de la sorbonne você me roubou uma sessão de orientação Milton não me esqueço daquela conversa e céus furtado você sabe você se lembra como você foi execrado no Brasil emendam céus furtado Milton Santos estou falando daqueles que eu conheci por dever de ofício presente então veja o novo o novo não está no que é dito mas no acontecimento de sua volta juntando aquilo que nos ensinou Sartre, Ortega e Gasset em suas circunstâncias né el mundo se odió mi vida y mis circunstâncias isto é como já lembrei anteriormente em sua proposta o espaço geográfico como um mundo como totalidade e o espaço geográfico como um mundo como possibilidade a forma não determina coisíssima nenhuma não é? falou-se aqui também nas resistências do espaço mas eu não vou falar de outras coisas que eu também tenho trabalhado mas uma de suas genialidades propor a geografia contemporânea como uma filosofia das técnicas tema do qual o século XXI e o futuro do mundo não poderá fugir Milton que se leia o seu magnífico técnica espaço-tempo globalização e meio técnico científico informacional sem o conceito de meio técnico científico informacional a gente não não entende algo que eu vou falar rapidinho para terminar não posso deixar de te falar sobre isso Milton porque quantas são as antecipações Milton que você nos deixou em sua compreensão de mundo que hoje vivemos e podemos testemunhar não é Itamar? veja-se que você escreveu e por uma outra globalização minha carta já estava escrita portanto eu vou ler cotidianamente cotidianamente nós vivemos a convergência dos momentos a informática e a informação mudando hábitos cotidianos monetizando tudo financeirizando tudo Milton hoje as aulas hoje as aulas e as conferências são chamadas lives Milton falam tanto em inglês Milton sabe que nós que somos francófilos não é como nos chamam rapaz está difícil entender eu não entendo o que meu neto fala Milton tudo em inglês spoiler lives star-ups e por aí vai Milton você e nosso querido Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes enlouqueceriam enlouqueceriam Milton não leem vocês fazer o que? se entregam aos braços do discurso externo sobre o que eu falo muito na minha pesquisa e já falei aqui fico imaginando como seria a sua reação rigoroso como foi com esses assuntos da aula e da produção do conhecimento hoje comando as plataformas como eu já lhe disse aqui além dos sistemas lembra-se da discussão que nós fizemos sobre o sistema eu acho que na tese de uma das suas alunas que você sempre me honrava convidando para fazer parte de todas as suas bancas eu acho não faltei nenhuma acho a extração da mais-valia hoje também é Milton Milton é feita por uma monetização através de um trem hoje que se chama como dizem os mineiros trem como dizem os mineiros de uberização mega instrumento de exploração do trabalho humano especialmente dos desempregados que aumentaram tanto lembra que você falou que as metrópoles se tornariam cada vez mais e mais e mais pobres mas não são só os pobres que estão empobrecendo a classe média também engenheiros e ex-diretores de empresas estão trabalhando como uber outro dia um engenheiro engolano foi meu uber e um grande empresário foi meu uber na Argentina quando você me mandou substituir num curso em Buenos Aires Milton em 1991 naquela época os argentinos sofriam o que nós sofremos hoje e como me espantou o empobrecimento na Argentina inclusive dos meus colegas geógrafos que tempos Milton ainda estamos perplexos e não sabemos onde vamos chegar hoje faz Milton a mediação da mediação da aceleração exigida pelo capitalismo para se reproduzir ele está nos seus extertores e está fazendo o possível e impossível no seu canto do cisne essa mediação da mediação é hoje praticada e banalizada Milton estou parecendo você criando palavras novas tomara que não use isso como texto científico terceiriza-se o terceirizado terceirizável é uma cadeia Milton para você chegar lá no fim numa linha de telefone quando você quer reclamar alguma coisa ou num pobre que você quer saber o que é que ele está fazendo você leva horas Milton entendeu terceiriza-se o terceirizado do terceirizável e paga-se cada vez menos para quem está no final desse processo de uberização tem alguns dos nossos já estudando isso Milton a velha geografia acho que não alcançaria esse tema não Milton não dá para falar de rapidez e de dinâmica do mundo e de aceleração do tempo e da vida cotidiana num mundo como um todo no urbano e no agrícola na cidade e no rural lidando com a forma e com o fenômeno como ainda faz a velha geografia hoje como lhe disse acima são desempregados pobres motociclistas ou com bicicletas e também aqueles de classe média que usam seu carro como uber no transporte de passageiro e de encomendas recebo eu uso uber e com essa pandemia faz um ano e meio que eu não saio de casa Milton então às vezes eu peço para Maria Clara e para o meu neto que você conheceu e para o Luiz quando vem aqui que te mandam beijos saudosos eu encomendo lanches e jantares outro dia chegou uma senhora num carro chiquíssimo Milton para me trazer a encomenda eu ia dar uma gorjeta para ela fiquei constrangida mandei e ela aceitou e me agradeceu não se sentiu desaforada essa entendeu tudo Milton mas atividades de ponta também Milton que brotam como coelhos novidades empresariais as tais startups uma dessas inglesadas dessa chave de esquadra que estão nos dando jovens empresários que se enriquecem com o auxílio da tecnologia especialmente Milton na prestação de serviços até o ensino Milton é feito assim e as pessoas aplaudem você sabe que todo mundo hoje em dia nossos filhos nossos netos nossos alunos ex-alunos tem aulas por live e eu queria que você visse a montagem das aulas e as empresas e as plataformas que operam terceirizadas como terceirizável manipulando nossos professores que dão aulas um escândalo um escândalo que mundo louco que mundo Milton como você faz falta Milton um enorme desafio para o pensar que exige com urgência a formulação de um modelo civilizatório novo um novo período histórico já se anuncia que você também nos deixou para pensar o seu período demográfico como você gostava de chamar e que foi lembrado aqui ontem ou o período popular da história eu estou debruçada nele Milton como você me dizia aí Adélia é que reside o futuro da compreensão do lugar nos lugares da compreensão geográfica digo do mundo contemporâneo nos lugares onde vivem os pobres e onde o tempo de fora é acelerado mas lá é lento porque eles não se movimentam não há emprego para pegar o ônibus e correr atrás não há o que vender não há sequer Milton o trabalho informal à disposição de Miltons de muitos veja que ponto chegamos Felizmente você nos anunciou tudo isso quando refletiu sobre a globalização propondo a possibilidade de uma outra a partir da dinâmica dos lugares dos espaços do acontecer solidário como digo eu locus essencial da política que é quem comanda a racionalidade do mundo lugar também como resistência você que dizia o espaço lugar do acontecer solidário eu digo insisto que a nova racionalidade do mundo como aprendi alguns anos em Paris com os filósofos e com os epistemologos é a política não é mais a economia hoje a gente vê isso com uma clareza baixam salário baixam auxílio expulsam trabalhadores eles ficam sem ganhar a economia grita fala sobe sobe inflação dessa inflação nada acontece porque a economia não comanda mais os discursos quem comanda os discursos do poder e da liberdade é a política pois a política se faz com tomada de decisão nos espaços do acontecer solidário foi isso que você me ensinou e que a sua obra me ensina lugares portanto como resistência pois locus da constituição de racionalidades do poder e das contra racionalidades das reações que a política e somente ela poderá criar apesar dos esforços enormes da resistência e é este novo esta pedagogia de ocupação dos lugares que os pentecostais e os evangélicos aprenderam há muito tempo como nós estudamos naquele projeto que eu fiz seminário para você chamado território lugar e poder lembra e alguns dos alunos que estão me ouvindo participaram nada não teve nenhum eco a geografia não participa de nenhum processo de decisão do poder um geógrafo nosso dá entrevistas em alguma dessas dessas tvs hoje que felizmente fazem a resistência um em tantos só você fazia isso Milton lembra-se quando você rejeitava dar entrevista para a rede globo e todo mundo te achava antipático porque é chique sair na globo quem não sai na globo não está em Milton hum uma delícia veja a convergência dos momentos a extração da mais-valia mundial não apenas pelos bancos mas também pelo comércio pela monetização generalizada já se falou disso a medida e mediada pelas ditas plataformas tudo isso facilitado pela unicidade técnica do planeta como você cansou de nos ensinar aí o mar já está aparecendo dizendo que está na hora de eu terminar estou lendo o antepenúltimo parágrafo Milton as livrarias de hoje são grandes empresas plataformas de distribuição de livros piorou Milton porque agora além de os pobres não terem acesso às livrarias e se eles não tiverem acesso ao celular e a essas plataformas virtuais mas você me garantiu e eu orientei o mestrado nesse sentido que a cultura popular desempenharia esse papel de desenvolver a tecnologia e torná-la de interesse e acessível aos pobres por isso por isso eu falei aqui do emicida por isso eu falo aqui dos rapper falo do meu amigo rapper pirata a quem eu presto uma homenagem você o conheceu parece que o mundo aos poucos Milton que nós acreditamos que o período popular está chegando e portanto há esperança se nós entrarmos nessas dinâmicas dos lugares e a geografia ajudar com todas as outras ciências a desenvolver essa pedagogia eu já escrevi sobre isso a pedagogia do lugar eu te mandei esse texto faz favor de ler mas por enquanto Milton as perversidades é que estão caminhando a passos largos e a gente não consegue eu consigo alguns de nós conseguem saber que o período popular da história já teve início mas está difícil da classe política compreender e de muitos cientistas e geógrafos compreenderem as mediações somente são feitas portanto pela tecnologia que com sua rapidez envolve com intencionalidades antagônicas os dois extremos constituintes da sociedade atual hoje temos ricos e pobres como aquela argentina que eu conheci nos anos 90 a classe média coitada tenta se enganar como sempre e nem percebe que já tem um pé dentro do abismo veja meu caro amigo como você foi precursor foi isso que eu quis te dizer mas estudando com filósofos e ciências não como sua discípula como sua aluna como sua amiga e sua parceira que foi tudo isso está bem explicado em sua obra além do seu por uma outra globalização já citado preciso falar e relembrar a natureza do espaço mutações do mundo mutações do espaço geográfico essa totalidade em movimento compreender isso foi sua sua derradeira tarefa e vou para o final me despedindo de você compreendo com muita clareza por que você foi precursor revolucionário e libertário meu amigo e eu não canso de repetir isso alguns não gostam dizem até lá vem Adélia com o Milton e irei sempre e lembro-me agora para terminar quando combinávamos quem faria a despedida no final eu faria a sua ou você faria a minha eu tive que fazer a sua Maria Helena me pediu que fizesse a sua porque eu acho que ela se lembra do dia que eu estive em sua casa me despedindo de você e o que você me respondia quando a gente fazia essa combinação com aquele seu sorriso irônico malandro matreiro que também foi lembrado aqui por muitos de nós um semblante sério você me disse Adélia eu não quero a glória na TV Globo que todos querem eu quero ser útil à humanidade e se assim for eu tenho certeza que eu estarei na eternidade pois só fazem 20 anos foi ontem que você nos deixou e me deixou mas você já está na eternidade aquelas pessoas inteligentes eu costumo chamá-las de bruxa como eu te chamava de bruxa você lembra que você falava que você era materialista graças a Deus lembra-se eu te dizia você é bruxo porque você sabe antever o futuro sendo geógrafo lidando com indissociabilidade entre sistema de objetos e sistema de ações e com maestria consciência rigor que você tanto me ensinou com Rochefort e com tantos outros mestres que eu tive e com Celso Furtado criatividade sua e pensar profundo seu você foi um grande filósofo mas pra mim que te leio quase todo dia você continua a ser meu bruxo preferido que saudade Milton que saudade muito obrigada Maria Adélia Maria Adélia que formato que você foi escolher pra fazer tua conferência um diálogo que a gente ficaria ter ouvido aí muito mais tempo se não fosse o pessoal agoniado com o tempo né lindo muito obrigada Maria Adélia por compartilhar essa carta que você escreveu pra professor Milton e escreveu porque você tem uma intimidade com ele né e pode falar esses temas você continuou né conversando do que vocês conversavam antes né é uma carta aberta né uma carta um documento geográfico como você falou né uma carta aula de esperança né você não vai ter a resposta do professor Milton mas a resposta está aberta a todos que lerem essa carta muito obrigada né muito obrigada eu agradeço eu mais foi o único jeito que eu teria pra conversar com o Milton aqui depois de 20 anos da partida dele não teria outro jeito eu não seria capaz a não ser conversando com ele que sempre me dá coragem até hoje lindo lindo obrigada a todas e todos peço desculpa mas eu fui bem mais breve do que costumo ser não imagine minha dificuldade que eu falei eu não corto Maria Adélia de jeito nenhum porque eu fico encantada com a tua fala né mas muito obrigada né e se nós não vamos ter debate na conferência normalmente não tem o debate mas eu não tenho dúvida que essa carta Maria Adélia será distribuída os carteiros vão distribuí-la muito né ela vai ser lida né e oxalá entendida e oxalá entendida né muito obrigada também a João Vitor né e a Itamar que antecederam Maria Adélia nesta mesa né muito obrigada a Isaac e Jamile que trabalharam aí na retaguarda né parabéns a toda a equipe do PEO né em especial auxiliadora né por essa semana linda né a todos os presentes né nessa noite cuidem-se muito cuidem-se muito e a gente tenha certeza que Milton Santos vive né que é isso que a gente esse seminário né mostrou isso né bom se esse seminário tivesse acontecido presencialmente né aqui na Bahia seguramente no encerramento a gente teria muito licor né e um forró daquele pé de serra bem bom né é mas eu passo né pra Gil Carlos comandar o encerramento com a promessa que no próximo né a gente vai ter com fé em Deus um belo forró né e o licor muito obrigada parabéns mais uma vez e obrigada pelo carinho de convidar pra moderar essa mesa né cuidem-se muito grande abraço no coração de todos diga a gente eu vou fazer umas breves considerações aqui agora pro final mas ao final no finalzinho a gente se encontra tá bom pode ser professora tá bom muito obrigado professor Guilmar pela mediação pela forma como conduziu esse encerramento do nosso seminário 20 anos celebrando Milton Santos eu queria agradecer antes de passar a palavra para a professora Maria Auxiliadora agradecer a ela né pela iniciativa esse trabalho sem a idealização dela sem o trabalho sem a dedicação sem a o planejamento né não teria acontecido eu apenas participo e participei como coadjuvante nesse processo todo eu quero agradecer a professora Maria Auxiliadora e dizer que esse projeto ele começa há muito tempo ele começou com muitos que nos antecederam nessa nossa trajetória enquanto alunos da UFBA enquanto professores ele não começa nos últimos meses né ele começa há muito tempo atrás e todo respeito aos nossos professores colegas que participaram dessa dessa construção da geografia brasileira da construção da geografia da UFBA da construção da geografia do Nordeste então eu não posso deixar de esclarecer ou de reforçar o contexto em que esse seminário ele foi planejado né bem a professora Maria Auxiliadora ela no ano passado nós voltamos a nos falar em função da pandemia e eu encaminhei para ela algumas fotos né de uma defesa de tese e nós então nos estreitamos mais começamos a esboçar alguns projetos e ela então me convida para participar desse seminário como um dos palestrantes né aceitei o convite mas mais adiante a professora me convidou para participar da organização com ela isso foi em novembro de 2020 então nós começamos a organizar esse evento a dar esse formato que vocês puderam acompanhar ao longo desses cinco dias em novembro de 2020 então de lá até hoje foram muitas conversas muitas ligações muitas gravações e foi uma experiência maravilhosa porque esse seminário esse encontro essa minha participação para mim é também um encontro com a Bahia o estado que eu nasci com as minhas origens né então tem uma um sentido muito especial para mim então eu agradeço a professora agradeço a família do professor Milton Santos a professora Maria Helene que nos deu todo o apoio ao Rafael que participou na segunda-feira da abertura a Nina que também participou da quarta-feira de uma das da quarta da mesa da mesa redonda desse dia então eu agradeço muito a família do professor Milton Santos agradeço aos professores de várias instituições brasileiras que passaram aqui no chat deixaram seus recados professora Mônica Rui professor Fábio colegas da Unicamp professora Maria Laura da Argentina e uma quantidade muito grande de alunos ex-colegas distribuídos nas cinco regiões brasileiras para vocês terem a potência que está sendo esse evento né para o bem da nossa geografia até hoje nós tivemos nos cinco dias cerca de 10 mil visualizações então é um número muito grande se por um lado a pandemia nos coloca diante de uma situação de tristeza de sofrimento de incerteza de preocupação né por outro essa pandemia ela traz uma possibilidade também e nos trouxe a possibilidade de fazer esse evento virtualmente o que certamente possibilitou que mais pessoas mais geógrafos e mais geógrafas pudessem acompanhar essa discussão então eu agradeço a todos vocês que estão até agora e a todos que estiveram nos acompanhando nesses últimos dias e por fim para passar já a palavra para o professor Maria Auxiliadora eu peço aos palestrantes que nos enviem o texto para que nós pudéssemos para que nós possamos né formar um e-book que nós estamos nosso desejo é que ele seja ainda divulgado nesse ano nós vamos marcar também virtualmente esse momento para fazer o lançamento do livro Seminário 20 Anos Celebrando Milton Santos professora então eu passo agora a palavra para a senhora toda a minha admiração todo o meu respeito e te agradeço muito pela oportunidade de poder aprender durante esses meses todos com a minha professora de Geografia Urbana Geografia da Indústria do Comércio e Serviços e também de uma disciplina do mestrado que foi Geografia e Literatura tudo bem professora? Obrigada Gil quero também agradecer aos membros da mesa vou tentar falar muito eu escrevi porque eu estou muito emocionada né depois de ouvir todos vocês para encerrar esse seminário quero pedir desculpas a todos que começaram que estão aqui desde desde o início desde a segunda-feira eu não tenho aparecido porque eu não disse nada a vocês pouquíssimas pessoas souberam mas segunda-feira eu não podia aparecer eu estava além de estar muito emocionada eu tinha segunda-feira de manhã recebido a notícia que minha irmã tinha morrido que estava no hospital há pouco tempo não foi de covid então eu não estava eu estava muito emocionada então eu não podia falar aquilo que eu falei eu já tinha escrito portanto foi penoso porque eu sei que muitos amigos disseram que eu estava com a cara fechada e o que é que tinha acontecido então eles souberam o que aconteceu porque eu quase não não tinha possibilidade daí por diante eu não me manifestei hoje comecei a telefonar e agradecer aos amigos as pessoas de estarem aqui aqueles que eu tinha o e-mail o zap e pretendo agradecer a todos eu e e Gil vamos fazer uma carta em comum não é? aí eu tá eu a mesa hoje foi ótima para mim porque só tinha quer dizer João eu já conhecia do lançamento do livro sobre os o que o doutor Milton escreveu no jornal a tarde mas tinha Itamar que ele já falou tudo que aconteceu conosco meu amigo meu aluno meu amigo até hoje eu pensei que Itamar ia ficar que ia subir a cabeça dele todo esse esse rápido essa subida rápida dele mas ele continua a mesma coisa a mesma pessoa que eu conheci como meu aluno de graduação e a Guilmar que foi muito conduziu muito bem e a minha amiga Maria Adélia que não precisa comentar não é? o primeiro agradecimento já se fez mas eu quero deixar rapidamente um agradecimento a Maria Helene a Rafael a família toda a Nina Ana a Lei porque Maria Helene seguindo o que o professor Milton queria e ele deve estar muito contente porque ele desejou uma bolsa para um estudante nós tivemos a primeira bolsa em 2001 depois até o fim nós temos cinco bolsas ele queria um grupo de pesquisa para uma pessoa que fosse que fosse pobre que fosse fazer pesquisa porque as bolsas de iniciação científica são democráticas qualquer pessoa pode ter essa bolsa mas ele queria uma pessoa que fosse que tivesse poucas posses que pudesse fazer pesquisa isso tem se concretizado em depois da fundação do do da do produção do espaço urbano com as bolsas Hamilton Santos e outras bolsas sem se concretizado em em 16 seminários já e que são que são organizados pelos professores coordenadores do PEO que são a professora Denise Magalhães o professor Clímaco Dias o professor Marco Tamazone e eu e pelos alunos não só das bolsas Hamilton Santos mas pelos alunos que nós que nós orientamos então vocês veem que é uma coisa é bem produtivo essas bolsas não é então como eu disse são 15 são 16 seminários e 15 livros publicados um o último está na dúvida não só pelas ideias do Milton Santos seminários nacionais não é como também para para as ideias e livros sou professor Aziz Sáber professor Carlos Augusto Monteiro professor Tricar um seminário internacional com professores da de Portugal e de Espanha que foi dirigido por por William Antunes aqui com o pessoal do das bolsas com os bolsistas eu não estava aqui eu estava fora do país e eles organizaram um belo seminário internacional sem precisar de minha presença porque eles já tinham esse know-how de organização essa organização ela existe porque nós do laboratório de homofologia aprendemos com o doutor Milton a ajudar um ajudar o outro então a solidariedade a generosidade e isso além da gente aprender com nossas famílias mas no laboratório era isso a ordem então isso também eu quis que fosse perpetuado no grupo de pesquisa agradeço a todos que fizeram parte desse seminário mesmo como ouvintes não é agradeço ao magnífico reitor que não estava aqui agora ele vai entender porque se ele me ouvir João Carlos Salles da UFBA da Universidade Federal da Bahia como o magnífico reitor Sandro Amadeu Serveira da Unifal agradecimento também aos participantes igualmente importantes das duas universidades Unifal e UFBA que se pronunciaram na abertura desse evento e também a meus colegas Clímaco e Flora Flora que é de Belo Horizonte e veio aqui para a Bahia fazer um belíssimo doutorado sobre as fotografias de Sebastião Salgado e transformado em livro e eu aconselho a todos vocês lerem esse livro porque é muito muito bonito o livro né a todos que participaram das diversas mesas durante todos esses dias o que transformou esse evento num espaço enriquecedor onde as ideias do professor Milton vieram em cada palavra em cada interpretação de vocês a todos a minha reverência e a profunda emoção e queria dizer que vocês me ajudaram muito nessa fase difícil de minha vida não é a primeira pessoa que eu perco nesse ano já se for outra irmã uma sobrinha essa é a segunda irmã então esse seminário se eu não tivesse esse trabalho eu não sei como seria então me ajudou muito porque eu fiquei preocupada embora meu trabalho fosse reduzido com a organização de Gil nessa semana e dos alunos nossos ao professor Ju Carlos que com sua gentileza e elegância compartilhou comigo de forma valiosa da organização desse seminário aos professores Alcides Caldas e Paulo Zanfali ambos na sequência coordenadores da pós-graduação em geografia da UFPA que durante todo o tempo da organização não só colaboraram conosco como também com os estudantes muito obrigada professores isso se estende aos cursos de pós-graduação e ao departamento de geografia aos incentivadores desse seminário os queridos professor Luiz Cruz Lima e Jânio Laurentino sempre presente Jânio Laurentino é um antigo aluno meu e eu estou feliz fiquei agora feliz nesse período grande do seminário fiquei feliz de ver e rever tanta gente interessante que eu não conhecia sabedores da obra de Milton Santos e também os amigos mais perto rever e rever como Maria Adélia Silvio Têndler Rosa Esté Luiz Cruz Lima Armem Ângelo Serpa Pedro Vasconcelos Aldo Alfredo Fábio Itamar João e William Antunes e Sueli que eu vi agora Sueli minha querida Sueli está em Belo Horizonte então se eu me esqueci de algum amigo que apareceu aí é que eu não li tudo então esse foi que eu detectei agora a meu querido amigo Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro cuja participação no campo da geografia nos é sempre lembrado e com certeza de sua casa ele está nos escutando meu existe outra pessoa que não está aqui mais mas eu sinto uma grande saudade professor Aziz grande saudade de você não estar aqui conosco meu abraço e agradecimento aos meus queridos estudantes e aos meus colegas de de direção da de coordenação do PEU então estudantes de graduação e de pós-graduação que trabalharam com esforço enorme tendo tendo que dar conta das disciplinas que eles estão escritos tanto da graduação como mestrado como doutorado então foi um trabalho extraordinário hoje apareceu o nome de Isaac e de Jamila porque eles estão na parte técnica de hoje mas eu peço licença depois para falar o nome desses de todos os alunos sem ordem de mais ou menos trabalho mas eu quero deixar aqui o nome deles também então eles nos ajudaram na organização do seminário que para mim e por causa deles também e foi um sucesso né e por causa das pessoas que foram escolhidas muita gente me falou que a importância também do seminário e eu acho que sim foram vocês que fizeram as mesas todos sem exceção que trouxeram pessoas para ouvi-los então o sucesso que eu acho que foi um sucesso esse seminário foi por causa principalmente das pessoas que participaram das mesas não é eu já agradeci e agradeço mais uma vez então então os estudantes né os coordenadores como eu já disse e eu falo pelos coordenadores meus amigos porque esses estudantes nos deram muito orgulho não é bolsista Milton Santos e de outras instituições então eu posso falar isso pelos por eles né por meus por meus colegas que não podem falar no final eu peço licença então para ler os seus nomes não é sem valorizar ninguém todos trabalharam em equipe técnica divulgação é todas as equipes que eu nem sei eu me perdi um pouco essa semana justamente não fiquei com a cabeça muito boa pelo motivo que eu já disse a vocês então mas foram várias equipes e não foi só dos estudantes antigos foi também dos novos estudantes que entraram agora agora nesse primeiro semestre entendeu que estão comigo na disciplina espaço geográfico na literatura então essas pessoas que eu não conhecia que não me conheciam esses alunos também participaram os nomes deles estão aqui então eu quero citar Mariana Isaac Gilberto Jamila Letícia Leal da Unifal Tayane Gilmara Débora Jéssica Juliana Azânia e William Guedes agora eu vou concluir mas antes de concluir eu queria dar um aviso também aqui a vocês e falar uma coisa interessante eu eu vi esses amigos todos aqui alguns que eu não conhecia e essa coisa toda mas eu eu tenho falado diariamente com uma amiga de longas datas e que merece ser citada aqui também que é a professora Neide Gonçalves ela foi colega do laboratório de geomofologia e a amizade ficou para sempre não é? então a gente falando na nossa na nossa parceria também e lembramos que eu queria lembrar vocês que em 96 o professor Milton resolveu alguns lembrados os mais antigos organizar o primeiro eu falei em Ângelo e Pedro Vasconcelos também os amigos não falei ai meu Deus se eu não falei mas estão aí Ângelo e Pedro Vasconcelos então o que eu quero dizer é que então eu eu na época estava dirigindo Geosciências Instituto de Geosciências e Neide foi a coordenadora desse evento primeiro encontro nacional de geografia da Bahia muita gente veio foi um encontro muito bonito que doutor Milton ficou muito satisfeito mas eu achava engraçado que quando eu chegava lá no Geosciências para o meu cargo que eu tinha que fazer coisas já encontrava Neide na minha sala na sala que eu ocupava como diretora e trabalhando direto com o doutor Milton por telefone e eu nunca tive nesse período todo Pedro Vasconcelos e nesse período todo eu trabalhava na secretaria com os funcionários porque eles dois eram na época ficaram as pessoas mais importantes dali do Geosciências por causa desse encontro então a gente estava se lembrando disso das nossas viagens também à França Neide uma pessoa extraordinária muita amiga o Fábio muito obrigada quero dizer a vocês que nós organizamos há dois anos penso dois ou dois anos e meio o acervo o Museu Milton Santos é um museu por enquanto pequeno que foi pensado pelo Mônica Arroio lembranças Mônica pelo aliás pelo professor diretor do Geosciências e na época eu era vice-diretora dele e teve um espaço para todo mundo do Geosciências para um pequeno museu de cada área do Geosciências que é Geografia Geologia Oceanografia e Geoquímica não é? E Geoquímica não desculpe bom o outro lá que eu não me lembro agora estou muito nervosa viu gente me perdoe Fábio Tose então esse museu está muito bonito nós organizamos eu os coordenadores e os estudantes somente e é para todo mundo visitar inclusive alunos já começaram a visitar do ensino médio que a gente quer de todas as escolas e começaram já as visitas mas acontece que parou por causa da o instituto está fechado como toda a universidade mas então eu eu não posso citar nomes porque todos todos os meninos que eram antigos trabalharam nisso está bonito o museu eu achei bonito viu e tem também o acervo uma pessoa perguntou acho que ontem ou anteontem onde encontrava as obras do doutor Milton todas graças a Maria Helene que mandou todo o acervo de Milton Santos é do professor Milton Santos em várias caixas já chegaram todas e e e aí vão ficar no vão ficar no na sala do pelo mas é para todo mundo que quiser é vir é olhar o arquivo e consultar então não é somente para a geografia também eu já falei com a pós-graduação com a com o departamento ele está na na sala do teu mas é para todos então a gente não tinha todo o arquivo todo tudo de professor Milton e Maria Helene fez esse grande presente aliás ela está fazendo outros presentes a nós além de dar a bolsa não só para a geografia mas para outras ciências inclusive duas para o mestrado e uma para o doutorado mas ela está também botando em dia o site de Milton Santos que a gente já a gente vai vai já tinha um site mas não estava ainda muito revitalizado por falta de tempo e então Maria Helene está trabalhando com uma ex-orientanda de Maria Adélio de doutor Milton Flávia Grim e além de mais mandaram o acervo todo de Milton Santos então a gente tem essas coisas que é muito feliz e para os estudantes e para quem quiser ler eu espero que quando eu não esteja mais aqui então que as pessoas continuem a ler Milton Santos como ler outros 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 autores outros autores da geografia os antigos também acho que nós vamos receber também está na casa de Ana Fernandes mas já está à disposição que Maria Helene pediu a Ana Fernandes uma vários livros quer dizer uma coleção de livros que eu acho que eu não sei bem de quem é mas não sei se é de Delgado de Carvalho não me lembro mais viu o que é ele não foi buscar todos em capa de couro e é outra coisa importante dos professores mais antigos do professor mais antigo então para concluir mesmo espero que eu não esteja falando para ninguém que eu esteja falando para alguém ainda então a gente a gente vai publicar o livro a gente vai publicar dependendo do pessoal para mandar o que falou aqui tudo que está no seminário se as pessoas que participaram quiseram que quiserem que publiquem a gente vai publicar um livro sobre o seminário como a gente fez para os 10 anos sem Milton Santos então para concluir realmente minha participação nesse evento eu gostaria de declarar como me sinto feliz como esse evento me ajudou a me acalmar um pouco o meu coração e fazer com que eu esquecesse das coisas tristes como disse como hoje conversando com Luiz Cruz e vocês me trouxeram coisas alegres e isso me ajudou muito na minha até para falar aqui agora então eu declaro como me sinto feliz de contribuir para periodicamente nós promovermos eu os coordenadores e os estudantes não é da produção do espaço urbano qualquer pessoa pode fazer parte viu qualquer pessoa pode está aberto para qualquer pessoa já tem gente de fora assim então é uma oportunidade de reflexão promovemos essa oportunidade de reflexão e produção acadêmica a partir do legado do professor Milton nesse sentido sinto que o tempo decorrido não nos afastou dele ele está sempre presente conosco e ao contrário ele permanece entre nós e sua presença se faz sentir através de suas ideias seus conceitos sua leitura do mundo sua interpretação da realidade ele continua pois com propriedade e atualidade a iluminar nosso ofício e nossa missão de geógrafos no mundo que muito carece do nosso esforço de reconstrução de reconstrução e nessa lucidez e nossa lucidez de interpretação mais uma vez agradeço todos muito obrigada por estarem presente quem está aqui quem assistiu o seminário quem não pôde falar mas a gente fica à disposição de todos para nós é importante que doutor Milton continue a viver é importante que essa família também continue a nos ajudar a proporcionar aos alunos tanta tanta coisa boa tantos alunos que já proporcionou um abraço grande para Itamar Itamar meu abraço que a gente não pode se abraçar assim abraço em Guilmar muito delicada muito abraço Tiago abraço a Maria Adélia a a Gil ao não tão novo não tão recente João João Vitor e faça um esforço para comprar o livro de doutor Milton é na o livro doutor Milton é um livro lindo da que a que Santa Catarina produziu né que é muito bonito sobre tudo que ele falou né sobre tudo que ele falou no jornal à tarde eu sempre digo é um livro com alma de geógrafo mas não é só de geógrafo é um livro muito bonito enfim eu continuo emocionada continuo querendo abraçar todo mundo pedindo desculpas por alguma coisa que não deu certo mas a gente quis que tudo nessa terra obrigado boa noite boa noite querida professora Guilmar Lindo 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 Dora eu já falei para você que eu fico muito contente pela sua alegria né parabéns Peu parabéns Dora né pela sua exemplar capacidade de nos animar né de nos juntar nessa semana num tempo tão tão duro né de luto né e de luta né e o mais importante um grande abraço para todos né um grande obrigada por 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 eu faço parte eu digo que o Peu é primo e irmão do geografar né cresceu muito junto essa meninada linda me anima também muito né parabéns um grande abraço para todos e todas que estão aí muito cuidado cuide-se muito e Milton Santos vive ah Guilmar vou falar só uma coisa que você me pediu e eu esqueci vamos lutar pelo espaço Milton Santos que Guilmar começou esse espaço Milton Santos já deveria ter acontecido há mais ou menos 13 anos que nós vimos lutando principalmente os estudantes e a gente não consegue nada entendeu é uma área que na Bahia é assim a gente quer fazer uma coisa sobre Milton Santos é sua meu Deus do céu mas a gente não desiste né Guilmar você tem mais de 13 anos e isso só pode acontecer com os estudantes na frente já os estudantes entraram para recuar mas nada acontece nada acontece então eu acho eu acho tão triste quando eu vejo tanta gente de fora alguns meninos novos essa geração como o Pedro Vasconcelos disse outro dia eles é que são o futuro não é mais eu então é eles que são o futuro então e aqui na Bahia a gente não vê tanta essa força não é como deveria ter porque afinal não foi não foi todo mundo que teve Milton Santos desculpe a modéstia por ele não foi todo mundo que teve Milton Santos isso é para a gente se orgulhar outro dia Guilmar teve uma manifestação clima como ele falou teve uma manifestação na rua aqui muita gente falou e falou Euclid da Cunha falou era importante falar em ninguém falou em Milton Santos ninguém falou em Milton Santos quer dizer dá um aperto no coração assim uma tristeza que eu acho que a Bahia que não quis ele o departamento não quis os direitores não quiseram nada não ofereceram nada a ele quando ele voltou e mesmo antes antes teve dificuldade de ficar aqui é uma história cumprida mas eu esqueci eu tenho memória boa e já escrevi sobre isso também para não morrer assim à toa sobre isso tudo mas por que essa eu acho que é porque Milton Santos ficou tão importante tão importante que as pessoas eu não sei eu penso que é uma invejinha uma invejinha assim boa eu só penso porque não tem outro motivo não tem antes em 50 tinha um motivo porque ele era negro mas agora em 70 em diante um reitor declarou para toda a se esse Maria Adélia estava na Unolis Causa que nós que pedimos a Unolis Causa na auxiliadora tanto que eu fiz o discurso todo mundo aceitou pediu que naquele momento assim como as outras pessoas estavam sendo reintegradas da universidade em 86 Milton Santos a partir daquele dia preparasse os papéis para reintegrar a universidade que ele garantia o reitor eu escrevi está lá o que quiser está lá o discurso de Milton Santos o meu discurso o discurso do reitor então eu também preparo os papéis todos em 86 eu também preparei os papéis porque eu era procuradora dele aqui eu não vou dizer o que foi porque a pessoa já morreu mas uma pessoa importante me chamou não vou dizer quem foi e me disse não adianta porque eu não vou deixar mas não sou o reitor quer dizer eu não vou deixar ele ser reintegrado ele só foi reintegrado e isso eu digo e repito por um reitor que não conhecia ele quando ele já ia fazer 70 anos o reitor pisou na universidade o professor Felipe Serpa que vem a ser o pai de Ângelo Serpa um reitor de cabeça aberta e que ele me chamou primeiro dia logo ele me chamou e me disse eu quero a primeira coisa que eu quero fazer é reintegrar o doutor Milton na universidade doutor Milton disse eu não vou fazer papel nenhum não acredito assim nem me conhece se o que me conhecia declarou publicamente eu não faço Felipe disse ao senador vamos procurar os papéis que você já fez todos que está no arquivo morto eu fui qual era o papel que tinha sumiu todos sumiram todos os papéis todos era só então o que foi que o Felipe disse nós vamos reintegrar doutor Milton aí procura papel daqui procura papel daqui faz papel eu ideia érdens tudo isso a gente tinha muita muita documentação dele e doutor Milton foi reintegrado como eu li eu acho que eu li não sei se eu li sei lá eu sei que eu já escrevi que ele li foi uma das mais alegrias uma das melhores alegrias da vida dele e isso tem tem numa numa fita que uma professora gravou então a gente quantas vezes teve pedido ao reitor doutor Milton eu dizia tal reitor é meu amigo de quem amigo muita coisa também ele não soube porque a gente não ia deixar ele triste muita coisa então não é para se admirar eu não admiro só o professor Milton como eu admiro ele como amiga ele sempre ajeitou todo mundo se nós temos doutorado todo mundo do laboratório foi por causa dele menos eu que eu sempre disse a mim o senhor não deu quem me convidou foi a pessoa tricar você não pensou em mim você achava que eu não era inteligente com certeza ele ria mas todo mundo foi só que não foi foi porque tinha casado com filhos não podia ir mas todo mundo que quis ir foi para a França foi para a África todo mundo foi doutorado será que esse homem não tem ele dá uma bolsa eu não posso eu não me lembro agora mas eu estive em Santa Catarina justamente o Mário Queiroz o E-Reitor e que estavam chegando umas meninas de um país da África por isso que eu não posso dizer que doutor Milton pela ONU conseguiu bolsa para esse país para as meninas também pobres tinha duas meninas chegando para fazer bolsa no Brasil gente doutor Milton era uma generosidade no coração desse tamanho quer dizer então as pessoas não reconhecem isso o homem eu realmente fico revoltada e não vou desistir não assim como Guilmar que eu disse outro dia que mesmo Guilmar morta no caixão quando tiver uma passeada Guilmar está com o dedinho assim no caixão dizendo que está participando da caixão coisa porque ela é uma fera nas passeatas eu também não sei agora como é que eu vou morrer quer dizer eu prefiro não morrer mas já que eu tenho que morrer eu estou na morte assim pelo amor de Deus não deixe Milton Santos morrer não deixe as ideias de Milton Santos morrer eu estou assim Dora Dora já rediz já o ofício para o colegiado e para o departamento que na primeira reunião você encaminha na primeira reunião da boa nesse estado que eu estou eu vou levar três dias na cama Guilmar não posso redigir nada agora vou levar na primeira reunião do departamento se for a semana que vem no princípio não vai ser na primeira porque eu vou ficar eu vou voltar a que eu era então peça ajuda professora peça ajuda aos colegas enfim dá para produzir o documento e a senhora coordenando meus colegas todos me ajudam muito não penso que não ajudam todos me ajudam muito mas acontece que eu quero descansar três dias comigo mesma ficar sozinha sozinha embiocada eu quero pensar a professora auxiliadora a professora Maria Adélia disse que tem-se medo da verdade e o professor Milton conhecia a verdade então as pessoas têm medo talvez porque ele indicava o que poderia acontecer mas está aí professora não adianta o que o Milton produziu é um patrimônio da América Latina mesmo que as pessoas não gostem mesmo que tem um movimento contrário não tem muito o que fazer é o futuro viva o professor Milton viva a geografia brasileira latino-americana viva a vida eu agradeço mais uma vez e uma boa noite professora Guilmar senhora que é nossa mediadora acho que a gente pode ir caminhando para o final agora 10 e meia né o que vocês acham eu acho eu sou mediadora da mesa Gil agora nós estamos no encerramento como eu falei se fosse para se fosse aqui a gente estava com forró e licor né não sei se Maria Adélia então passo Maria Adélia terminar né e vamos com forró vamos depois que a Maria Adélia vai falar e o espaço Milton Santos nós vamos inaugurar nem que seja virtual eu quero agradecer a minha querida amiga Maria Auxiliadora muita força muita coragem porque eu sei as estradas que ela tem atravessado essa mulher forte que nos reúne sempre não for auxiliadora nós estaríamos muito dispersos portanto todo o meu carinho e a minha gratidão a minha querida amiga Maria Auxiliadora muita força querida muita força um grande abraço a comissão organizadora aqui em nome do Gil a todos os que fizeram desse seminário um belo evento da geografia brasileira um abraço muito forte a todos os meus colegas da mesa que eu não citei os nomes com medo de esquecer a Clímaco a Flora a Ângelo a Pedro meus queridos colegas e amigos aos meninos novos aos meus alunos que passaram por aqui me deram um grande orgulho aprenderam a lição a família de Milton a Lina que eu vi beber de repente vejo aqui uma senhora um susto ao Ale que eu vi outro dia na televisão a Rafael que eu tenho muita saudade a Miltinho a Nailton e a Milton enfim eu me sinto pertencente a essa família bonita com quem eu aprendi tanto e tanto e sou muito grata a família Santos e a família da geografia brasileira que eu sou tão dura com ela mas eu devo a ela tudo que sou boa noite a todas e todos e muitíssimo obrigado pelos carinhos que recebi aí pelo chat muito obrigada Gil muito obrigada tchau beijo um abraço no coração de todo mundo parabéns 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 tchau tamar já foi dormir tchau tchau tchau